Chegamos a 2019. Desde seu lançamento meteórico, em março de 2017, o Nintendo Switch se estabeleceu como um videogame desejado em todo o mundo. Com vendas crescentes em 2018, a Nintendo precisava surfar na onda do sucesso e aproveitar ao máximo a mágica de seu novo aparelho em 2019. Olá, Blasters! Sejam muito bem-vindos a um episódio sobre o terceiro ano da vida do Nintendo Switch. Este que é o terceiro episódio de uma série especial que fazemos sobre cada ano do Nintendo Switch. E para conversar sobre tudo o que rolou nesse ano relacionado ao console, eu tenho aqui comigo Rafael Ribeiro. Por algum motivo, eu me esqueci que eu seria o primeiro, mas é isso, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei a que hora o pessoal está ouvindo. Bom, eu sou o Rafa e mais uma vez aqui no episódio. É isso, gente. Sem uma introdução decente na cabeça. Ainda. Está subindo na vida, viu, Rafa? De esquecido para primeiro. Tenho aqui comigo também Juliana Paiva. Oi, gente. Eu de novo. Hoje eu vou falar de... Spoiler. Esperem Julio chegar. Guilherme Canil. E aí, pessoal. Guilherme. Bom, prazer ter vocês aqui de novo. E pra quem estava acompanhando, a minha pizza chegou. Olha só. Estamos com fome. E o nosso também conhecido como editor, Alexander Oliveira. Olá, e eu estou aqui para antagonizar o Tibas. Como sempre. Bom, eu sou o Vitor Tibério e esse é o Nblastcast. Começando o episódio, como sempre, lembrando que você pode participar com a gente, deixando uma mensagem lá no Spotify. Pode deixar também na nossa postagem do site www.nintendoblast.com.br Ou enviar um e-mail para nblastcast.com.br Dúvidas, perguntas, sugestões, pautas também, críticas e, claro, elogios serão aceitos e muito bem-vindos. Sendo assim, vamos lá começar o nosso episódio. Bom, pessoal, 2019 foi um ano muito agitado para a Nintendo. Para a gente e para o Switch também. Depois de dois anos muito movimentados e de bastante sucesso, 2017 e 2018. Eu, particularmente, acho que 2018 não chegou a ser tão bom quanto 2017. Mas 2019 veio recheado, não só de bons jogos da própria Nintendo, mas também de apoio das empresas terceiras que trouxeram bons jogos e que mostravam já que o barco do Nintendo Switch era um bom barco para se navegar. Então a gente começa em janeiro. No dia 11, tivemos o lançamento de New Super Mario Bros. U Deluxe, que foi mais um dos portes de jogos do Nintendo Wii U. O jogo foi lançado, geralmente, em 2012 para o Wii U. E é aquele tradicional Mario 2D. Não tradicional, mas da série New, e que trazia já aquela jogabilidade bem conhecida. Eu, particularmente, joguei lá no Wii U e adoro esse jogo. Eu acho que é, inclusive, agora vem a polêmica, o melhor Mario 2D da série New. E eu até diria que o melhor Mario 2D até aquele momento. Com um pequeno... Isso é um polêmico, o pessoal não gosta, mas o pequeno detalhe dele é quando eu cheguei a jogá-lo, eu já tinha jogado os três anteriores e há não muito tempo. Então, eu consigo entender que é um jogo muito bom, é um jogo relevante na história 2D de Mario, porém, ele acaba sendo mais do mesmo. Não traz aquilo que até o New Super Mario Bros. Wii tinha trazido de novidade, que ainda era algo... Ele parece essa versão do Wii, só que em alta definição. Mas as fases são muito bem feitas, o level design do jogo é excelente, a trilha sonora é fenomenal. E ele veio com aquele conteúdo adicional, que era aquela expansão stand-alone, o New Super Luigi U, trouxe novos personagens, e, claro, um tapa na resolução, que enquanto o jogo original sofria da maldição do Wii U, que era rodar jogos em 720p em 2012, mas aqui ele vem em 1080p, e só essa diferença já dá uma coisa bem legal no visual. O problema dele é que ele é um jogo meio... Vamos dizer, covarde, talvez, porque a esse ponto, a série New Super Mario Bros. estava tão encostada no trabalho do Wii, que a galera estava cansada já. Esse foi o terceiro da série lançado, porque teve o 2 lançado depois. Não foi o quarto, ele foi lançado originalmente em novembro de 2012, junto com o Wii U, mas o 2 veio um pouquinho antes, lá para o 3DS. Ah, tá. Ok, 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 justo, justo. Mas assim, ele é praticamente o New Super Mario Bros. Wii 3, porque é basicamente a mesma coisa, e ele teve uma outra gravante, era a mesma coisa no Wii U, porque é um jogo que tinha o peso de ser ou Mario pro lançamento do Wii U, ou aquele grande Mario, e tipo, nossa, é o jogo do Wii em HD. Ele tem suas criatividades, tipo, por exemplo, tem aquela fase pirada na arte do Van Gogh, pô, criativo. Lindíssima fase, pessoal. É, só que fica só nessa, eles poderiam ser mais criativos, mas fica só nessa. E tipo, olha, o mapa é interconectado, parabéns. O mapa mundo, né, não é dividido em segmentos. Já a versão, já a versão, basicamente a mesma coisa, com todo o conteúdo lançado antes e dois personagens, né. O Rafa falou qual o nome da tradução em português de Portugal, qual é o nome? É o Coelharápio. Coelharápio. Meu Deus. É português de Portugal ou português brasileiro? Português de Portugal. Inclusive, quando eu descobri que o nome original não era esse, porque, né, eu só joguei na versão português de Portugal. Aí quando eu ouvi o nome em inglês, eu fiquei, quem é esse? Eu não soube, não identificar, porque nada me remetia a Coelharápio. E a Balsete, né, que virou algo no lançamento desse jogo. Não, pois é. Eles com a Super Crown acabaram criando um monstro que provavelmente a Nintendo nem tava preparada. É. Eu acho engraçado que pelo menos desse jogo, já tava ali no momento que a gente tava vendo que, tipo, o Neo tava ficando old, mas... Nossa, a Balsete, acho que é a única coisa que eu levo ali daquele jogo, assim, de coração mesmo. E ela nem tá no jogo. É só uma referência à Pichette, que na verdade é a tua Dette que bota a Coroa e vira Pichette. Aí, bota o Bowser vestido de Pichette, então. Porque a Coroa tem esse poder. Mas olha, eu acho que quando coloca esse jogo do lado do New Super Mario Bros. Wii, as fases são melhores, são mais criativas. É, tem o uso dos Yoshis que eu achei bem legal. Cada cor do Yoshi tem uma habilidade diferente e isso muda. Os power-ups são bem legais. Ainda que o Wii tenha sua qualidade também, eu gosto bastante. É o... Acho que foi o que eu mais me diverti. só que aí é um jogo que também não traz nada de muito novo, né? Ele parece ser uma expansão do New Super Mario Bros. Wii. Acho que nisso ele pecou. É, a vantagem do Wii é que ele foi o primeiro a ter quatro jogadores ao mesmo tempo. Então, ele tem essa desculpa de ser mais importante do que o 2 ou o Wii, sabe? Uhum. É. Bom, gente, opinião impopular para você, ouvinte, que estava aguardando alguém falar mal desse jogo, você que ficou ouvindo até agora com aquela coisa dentro de si, vou dizer, eu também não gosto desse jogo. Isso aqui é para quem não gosta, hein? Acho que envelheceu mal. Não recomendo. Ah, em questão de animação, envelheceu... Comparar isso com o Wonder. É triste. Ah, o Wonder é... Mas só defender, só até me explicando aqui, né? Por que que eu não recomendo? Por questão Nintendo que a gente conhece, né? Raramente entra em promoção e aí na faixa de preço o Mario 2D e tal, eu não recomendo este em específico. Mas era muito bom. É, eu tenho só que fazer um adendo, não em relação ao jogo, mas muito obrigada, Rafa, por ter falado o nome do coelho feioso do Mario. Finalmente eu descobri o nome do coelho feioso que eu olho para ele e falo Gente, que design é esse? Não, que bicho que é esse? Então, muito obrigada, Rafa. Agora eu consigo já dar nome aos coelhos. É nebte em inglês, né? É nebte ou colherápio. Colherápio. É, trava-línguas. Mas enfim, é, eu olho para esse bicho e fico, eu só não sei qual é mais feio, se é esse ou são os Rabbids, mas não vem ao caso agora. Mas ele tem uma máscara. Os Rabbids são fofinhos. Eles tipo coisas, eles são super legais. É um bichinho feio. Acho que é porque Juliana tem um coelho de estimação e não suporta ver um coelho feioso no jogo. Não, eu só acho o design, tipo, é, e os Rabbids eu acho mais em é ainda. Só que, enfim, eu não quero tumultuar não, era só para agradecer o Rafa por ter dado nome aos coelhos, né, de caso. Literalmente. Eu não sabia não. Bom, então saímos do dia 11 e vamos para o dia 25 com finalmente o lançamento de Bloodstained Ritual of the Night. Esse eu sei que a Lec gosta. Na verdade, eu não gosto tanto não. Mas no último você brigou comigo porque eu não tinha colocado oito bits. É, esse é o detalhe. Esse, para mim, é o patinho feio da trilogia. A trilogia que tem até agora, né? Porque o Ritual of the Night é o metroidvania com gráficozinho 3D que tenta imitar a Symphony of the Night. Não imitar, né? É feito pelo Igarashi. Está na imitação. É auto-referenciação. É, o Curse of the Moon que deveria estar aqui no cast do ano passado porém não estava porque certas pessoas não jogam, não gostam de jogos de retro 2D indie pelo visto. Curse é mais inspirado em Castlevania 3, em Classicvania que eu particularmente prefiro mais Classicvania do que Metroadvania. Gosta de uma parada mais linear, o fator replay dele é legal, etc. O Ritual of the Night ele não é um jogo ruim. Muito longe disso. Porque ele é feito pelo Koji Igarashi que é o cabeça por trás dos jogos de Metroidvania da franquia depois do Symphony of the Night e nesse ponto ele realmente é meio que um greatest hits de Metroidvania dele, do Zigavania como a fanbase chama. O problema é que eu acho ele meio inflado demais. Ele tenta fazer muita coisa e muita coisa parecida com Castlevania e não tem tanta personalidade por conta disso. Tipo, o bestiário dele é claramente muito inspirado em Castlevania. Falta um aspecto mais único dele. Não acho um jogo bonito. Eu acho um jogo bem feio pra ser verdade. Ele tem um aspecto meio 3D barato que não é muito agradável aos olhos. E como estou falando aqui dele no Switch é pior ainda porque o poste do Switch era horroroso no lançamento dele. Caia frame, era um jogo embaçadíssimo, uma resolução baixa e ele não é um jogo que precisava ter tantos problemas técnicos gráficos dada a sua simplicidade visual, sabe? Depois foi lançando updates pra melhorar a performance dele no Switch, mas não é uma plataforma que eu recomendo jogar esse jogo até hoje. Eu recomendo pegar dos consoles ou no PC mesmo. E, novamente, é um jogo que não é ruim. Ele tem muito conteúdo porque o Iga foi colocando um monte de coisa nele, um monte de equipe do Iga, no caso. Foi botando um monte de coisa nele, modos alternativos, tem dois modos que imitam Castlevania 1 e 2. É da hora. Nesse aspecto, é da hora. É um jogo que, inclusive, eu acho que eu tenho que revisitar pra ver se eu mudo algumas opiniões com ele. Mas é um jogo meio, tipo, ele tenta fazer demais e não precisava. E eu acho que Bloodstained precisa de mais personalidade nos próximos jogos. Aí, que é algo que, tipo, o Igarashi tem que se desapegar um pouquinho de Castlevania pra fazer algo dele, sabe? Ô, Alec, duas questões aí. A primeira é que o jogo, mesmo depois de muitas atualizações que ele recebeu, ainda tá bem ruimzinho no Switch. Em termos de desempenho, ele ainda cai bastante. E não é... É difícil de recomendar, realmente. O segundo ponto é que... Acho que o motivo desse jogo existir é porque o pessoal esperava um novo Castlevania do Igarashi, né? Sim. Então, até entendo você falar que a série precisa de um pouco mais de personalidade. E eu vou até concordar e dizer que a partida aqui seria legal ela ter mais personalidade. Mas até o mapa do jogo se parece muito com o mapa do Symphony of the Night. e eu entendo porque era o que as pessoas queriam quando esse jogo foi lançado. Eu tenho outra questão também de ser único, né? Na parte de tentar ser Castlevania. Eu acho que o Curse of the Moon tanto um quanto dois fizeram isso melhor. Tanto pelo aspecto de gameplay, porque você controla um monte de personagens e são bem diferentes uns dos outros. Apesar de ser muito Castlevania, eu acho que a ambientação das fases é muito interessante, diferente do Bloodstained. É... De verdade, eu sou apaixonado pelo 8-bits, como eu falei. Eu realmente adoro aquele jogo. Veio do nada, veio apenas como... Ah, verdade! O Ritual of the Night foi resultado de... Kickstarter, né? Sim. De back. Então, foi bastante sucesso, foi um dos jogos que mais teve sucesso nisso. E o Curse of the Moon era um extra. Era apenas um extra, um jogo em 8-bits baseado no Castlevania. E na minha opinião, é um jogo que se sobressai. É o aperitivo que se sobressai perante ao prato principal. Bom, e aí entramos em fevereiro, também conhecendo com o Maze de Alec. No dia 7, temos o lançamento de Blast Blue Central Fiction, que, aparentemente, apenas Alec conhece. Não, o Rafa citou aí. Blast Blue é clássico, sim, pra quem gosta de jogo de luta. Eu tinha ele no... Assim, agora vai ser o da concorrência, né? Eu joguei muito ele no meu PS Vita. Só. Gostaria de ter um PS Vita pra jogar esses jogos de luta da década de 2010. Isso nem existe. You look ridiculous. Ah, é ruim só porque aí o botãozinho não aguenta, né? Os botãozinhos tão pequenininhos. É, portatizinho. É, Blast Blue Central Fiction é a quarta entrada da série Blast Blue. Ele... O Blast Blue, pra quem não tava ligado na questão de jogo de luta lá, no final da década... Já falo década passada, estamos na terceira década, mas enfim. Lá da década de 2000, estamos velhos. Ele é um dos jogos que teve bastante destaque por conta da parte visual, porque ele é um jogo com sprites em 2D, só que em alta resolução e um aspecto que tentava trazer o anime com toda qualidade, todo estilo 2D, com uma jogabilidade bastante frenética. É um dos jogos que popularizou o anime Fighter, que é o gênero de jogo de luta que é basicamente responsável por dashes aéreas, né? Se você dá dash no ar, é basicamente um anime Fighter. Guilty Gear também tem isso, Melt Blood e tal. Eu gosto de Blast Blue, eu estou um pouco birrado com a série, porque acho que eu enjoei da ideia dos anime Fighter, porque... Enfim, teve muito jogo nesse subgênero, mas, nossa, no Switch, especificamente no Switch, eu recomendo bastante esse jogo, porque ele tem muito conteúdo, ele tem muito personagem. Toda a história de Blast Blue, e observação, história é algo muito importante em Blast Blue, porque o modo história da franquia inteira é gigantesco, não apenas em tempo, em diálogos, etc, como também em contexto, é uma história bagunçada, difícil de explicar, e tem vídeos de mais de três horas no YouTube tentando explicar a história desse negócio, que envolve viagem no tempo e tal, você é maluquinho. Mas o interessante dele é que ele tem o modo história dos jogos anteriores lá, então você fica contextualizado, porque eles não tiram personagens com os jogos que são lançados do tempo pra frente, e é um jogo bastante polido de suas mecânicas, ele tem a mecânica de overdrive, que você estoura e você pode ganhar buff de ataque, ou ganhar um especial que você pode usar por pouco tempo, é uma ferramenta meio, é uma coringa, digamos assim, é uma ferramenta de comeback, você está perdendo, você pode usar isso e vai, se você conseguir, você pode vencer a partida, se você fizer direito. Ele é um jogo muito profundo, em questão de conteúdo, tanto história e jogabilidade, e é um jogo muito bonito, o Switch não tem lá tanto jogo de luta daquela geração vingente lá, no Play 4, Xbox One, e muito menos agora, é um jogo que eu recomendo bastante. Olha, enquanto você falava, eu estava aqui olhando imagens do jogo, eu não sou fã de jogos de luta, tanto, não surpreende eu não conhecer esse jogo, mas até que é um jogo bonito, a animação dele é legal. É aquela questão, aquela que entra só para meter o bedelho mesmo, mas é aquela questão, Guilty Gear estava fazendo bastante sucesso, só que estava ficando saturado, né? E aí, o que a gente pode fazer nessa mesma pegada, mas um pouco diferente. E aí nasceu o Bless Blue, que eu brinco que é um spin-off de Guilty Gear, apesar de não ser um spin-off, mas é aquela coisa, tem muitos personagens que remetem aos lutadores de Guilty Gear. Eu fico assim, abismada, tem o Kai que não é o Kai, tem o Sol que não é o Sol, mas eles são o Sol e o Kai quando você coloca um do lado do outro, mas é, eu concordo com o Alec. O Bless Blue acaba tendo muito mais lore e muito mais bagunçada que o Guilty Gear, mas eu fico aqui só para meter o bedelho mesmo, que eu acho jogos muito bonitos, esses da Arc Seas, mas é, eu compartilho do sentimento do Tibas, eu não sou a menina dos jogos de luta. Mas eu só queria meter o bedelho mesmo, porque eu acho o estilo muito charmoso e também a mecânica de luta é bem, é bem diferente de uma pegada de Street Fighter ou King of Fighters, então assim, se eu fosse escolher um jogo de luta para aprender a jogar, seria ou Guilty Gear ou Bless Blue. E se você gosta de design de personagem bastante anime, aquele anime tipo, ah, Vampira, Vampira, qual o nome que chama para personagem nova em anime mesmo, que eu esqueci? Loli? Isso, a Vampira Loli, tem a Vampira Loli. Ah, tem o protagonista Shonen de anime, tem o protagonista Shonen de anime. É, e aí a gente também fala do Underbirth, né? Undernight. Undernight. Isso, Undernight, que até hoje eu me pergunto por que os caras grafam o título daquela maneira, mas... Undernight em Birth é... Seis Celes 2, é, cara, parabéns. Mas enfim, não, eu acho, assim, muito bons os jogos de luta da Axis. Isso eu não posso negar não. E aí, vamos para o dia 13 de fevereiro e temos Tetris 99. Bom, Tetris dispensa comentários. É um jogo que... Lá vai eu comentando um jogo que dispensa comentários. É um jogo antigo pra caramba, acho que ele é da década de 80, né? Acho que eu não lembro exatamente o ano que ele saiu, mas é um jogo... Assim, algumas pessoas, eu sei que a Lec tem essa opinião e eu vou concordar com ele, é um jogo que pra proposta dele é simplesmente perfeito. Mas aí vem aquela pergunta, Lec, você que gosta, que tem mais bagagem sobre isso, o que um Tetris 99 lançado em 2019 teria pra trazer de novidade pra um jogo que já era perfeito lá na década de 80? Eu acho esse jogo importante, porque ele foi o primeiro dessas séries 99, né? Eu acho que é muito importante não tirar ele do seu destaque por causa disso, porque ele foi um dos primeiros jogos nesse serviço online da Nintendo que estava incluso no pacote da assinatura, né? Tava lá, você assinava e você... Ó, tem aqui, Tetris 99, um Battle Royale de Tetris. Ah, verdade, isso eu não lembrava essa questão da assinatura. É, por isso que eu acho interessante, porque como Tetris, Tetris realmente não faz muita coisa de diferente. É essa questão do Battle Royale e de estar presente na assinatura, porque esse jogo fez tanto sucesso na época, essa ideia de, caraca, bota 99 jogadores pra jogar Tetris e é caótico, porque quando você tá fazendo lá os seus combos, tem alguém tacando o combo e focando em você e aí você faz o combo, nossa, estou muito bem, né? Aí chega um monte de bloco e você vê que, ó, meu Deus, eu não vou me livrar disso e perde. É, o Battle Royale na época estava muito baseado em tipo, mundo aberto, jogo de tiro, terceira pessoa vai. É, o Tetris não é Tetris, é Tetris só que Bero Royale. É, quem faz mais combo, mais rápido, pra ficar em primeiro lugar. Sim. Basicamente isso. O Tetris 99, eu gostava de jogar pelos, pelas collabs que fazia com os outros jogos, mas só isso mesmo, porque, gente do céu, que bagunça que era. que bagunça que era. É bagunçado de jogar e de entender, porque tem essa ideia de tipo, você quer focar aleatoriamente qualquer pessoa que está jogando contra você ou um tabuleiro específico. Você quer tabuleiro específico, você tem que escolher o tabuleiro específico. Ou você escolhe quem está vencendo ou você escolhe ferrar quem está perdendo. Tem, tem, tem um meta, um metagame nisso. Gente do céu. É a competição pra ver quem manja mais de Tetris. Eu sei que pra minha cabecinha eu não consigo nem conceber a ideia de escolher a pessoa quem eu vou estar atacando, porque eu vou estar com dificuldade de conseguir encaixar uma peça L pra conseguir fazer uma linha. Não, o que eu ficava mais perdida no 99 era o fato de, cara, qual é meu tabuleiro? Porque esse que eu estou olhando não é o meu. Então, às vezes eu achava que eu estava arrasando nos combos e quando eu via, não, gente, eu estou olhando o tabuleiro do coleguinha. Não é o meu, é o do coleguinha. E sua pilha lá em cima já. Isso, exatamente. Você achando que está arrasando e não, é o coleguinha que está te ferrando mesmo. E é importante dizer que esse jogo começou uma série, uma pequena série de jogos nessa ideia de Battle Royale, que o seguinte foi o Super Mario Bros. 35, que descansa em paz, o Pac-Man 99 e o mais recente, F-0 99, que na falta de um legítimo quinto jogo de F-0, que é do jogo principal, de 3D e tal, é o que temos para hoje, né? Todos eles nessa ideia de Battle Royale, no caso. Então, chegamos ao dia 21 de fevereiro com o Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Jackson! Hold it! É, cara, assim, Ace Attorney é basicamente o único Vision 9 que eu gosto que realmente me pegou. Cara, eu jogava no DS e, caramba, como a ideia de você controlar um advogado como personagem principal é interessante. Não só pela ideia bizarra de, justamente, né? Ele não... Você joga com advogado, mas ele não é necessariamente um simulador de advogado porque ele é dentro do sistema jurídico completamente maluco e nada confiável que a série conta ao ponto de você poder interrogar um papagaio ou uma caixa de som. As casas simplesmente não fazem sentido. Não, as casas são completamente absurdas. Os assassinatos dão uma volta maluca para se justificarem. Tipo, você começa o caso sabendo o que acontece, mas como você vai chegar naquela lógica? Essa é a parte curiosa de Ace Attorney. E fora os personagens, é, cara, os personagens são muito legais. Tanto os... A vida do trocadilho é maravilhoso com o nome deles. Sim, todos eles têm trocadilho porque a versão japonesa é um nome e quando trouxeram para o ocidente em inglês, tenta ficar brincando com o nome de cada um, com a característica de cada personagem. Inclusive, adicionando aqui, tem tradução de fãs em português e é maravilhosa porque ele é baseado nesse conceito de adaptar as coisas. Então, as piadas são tão malucas quando... Os nomes em português ficaram muito idiotas, é muito bom. Sim, maravilhoso. É isso que é interessante Ace Attorney. É literalmente uma palhaçada de advogados. Essa coletânea, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, é os jogos, os três primeiros jogos, o primeiro, o Justice for All e o Trials and Tribulations. É só que trazidos em versões remasterizadas. o que significa. Os jogos de GBA e DS têm a carinha de pixel artzinha, tanto do dicionário quanto dos personagens, aquela paradinha bem característica desses consoles, nos jogos 2D desses consoles. Enquanto o Trilogy troca isso por ilustrações feitas à mão, mais fiéis ao material promocional com carinha de anime e tal. E são bem bonitos. Eu tenho uma nostalgia maior pela pixel art, mas é dada a sensibilidade para telas modernas e alta resolução, é bem válido jogar essas versões. E é uma trilogia, você compra ele, tem a trilogia, tem os jogos lá, todo o conteúdo, melhorias de qualidade de vida, acelerar diálogos, pular certas coisas. E ela é responsável por estourar um pouco de Ace Attorney, porque continua sendo nichada, mas ela é bem mais nichada antes. E parece que cada vez que passa mais, as pessoas vão descobrindo mais Ace Attorney. Então, ter lançado esse jogo no Switch, depois em outras plataformas e tirar do GBA e do DS, é ótimo, é ótimo. Não, ainda bem agora eles lançarem ali junto com o trilogia, porque esses três jogos são vários casos ali engraçadinhos, o Phoenix ajudando ali pessoas, mas tem toda uma história ali que acaba seguindo pelos três jogos uma trama ali bem mais complexa, escondida ali no meio dos casos engraçadinhos. E vale a pena, vale a pena. É uma ideia meio desanimada, tem uns casos que são filler lá, que tipo, não é envolvido com a trama maior, mas alguns elementos que estão ali vão ser trazidos para o final do jogo e vai rolar uma reviravolta. E isso que é interessante. É, e se o pessoal se interessar, vale dizer que o preço oficial da trilogia é 129 reais. Não, esses preços das trilogias da Capcom são, ó, bonitinhos. Ah, e a Capcom também vira e mexe tá fazendo alguma promoção, né? Nossa, sim. Tô de olho na Black Friday da Capcom. Bom, e aí acabamos em fevereiro e iniciamos março. Lá no final do mês, no dia 20, temos o lançamento de Blaster Master 02. Então, né, meu querido Blaster Master, que também foi ignorado no cast de 2017. Eu diria que justamente ignorado. Justamente. Porque Blaster Master, o primeiro Blaster Master 0. Pra quem não sabe, Blaster Master é uma franquia criada pela Sunsoft lá no Nintendinho. Teve jogo no Mega Drive, teve jogo no Play 1. São todos ruins, é só o primeiro do Nintendo mesmo que é realmente legal. E o de Game Boy, preto e branco. E a série ficou dormente por bastante tempo recebendo lançamentos aqui, alguns remakes lá. E o Blaster Master 0 veio como uma espécie de reboot. Ele pega o primeiro jogo, isso é o Blaster Master 01 no caso. Ele pega o primeiro jogo, ele cria uma história diferente, baseada naqueles conceitos, mas com o mesmo tipo de jogabilidade. Porque a ideia de Blaster Master é você controlar um personagem que pilota um tanque. E toda a mecânica da jogabilidade é baseada nisso. Você pega o tanque e aí tem as sessões em side-scrolling, em 2D de ladinho, matando inimigos, explorando cenários, que cada fase é meio que uma área aberta que você explora, achando itens e tal. E aí você pode sair desse tanque, controlar o bonequinho, o personagem principal, e aí você pode entrar em algumas cavernas que vira a câmera pra cima, meio Zelda, e aí vira meio que um Dunjo Crawler, que é o mesmo objetivo. Você vai lá, mata os inimigos, explora, pega o progredido de arma, mata o chefe, volta e continua se progredindo, quebrando paredes ou qualquer outro obstáculo que peça o progresso. O 2, ele pega isso e faz uma ideia completamente nova, enquanto o primeiro é um reboot muito baseado no Nintendinho, o 2 não é, e ele abre mais os conceitos do mapa. Em vez de ser cada área segmentada como se fosse quase, são áreas mais abertas e você vai explorando livremente, quase como o Metroidvania. Mas a ideia é basicamente a mesma coisa. A questão que eu gosto tanto de Blaster Master é justamente esse loop de gameplay. Você tá jogando, destruindo, atirando nos inimigos, pegando armas e itens, e aí você sai, aí você resolve os puzzlezinhos de ladinho, os puzzlezinhos com visão de cima, com um charmezinho incrível trazendo aquele meio termo entre 8 bits e 16 bits visualmente, é um colorido, mas ainda fixo naquela ideia do 8 bits. Nossa, é um jogo charmosíssimo. E são 3 jogos, tá? Blaster Master de 0, 1, 2 e 3. E vai melhorando cada vez mais. Recomendo muito, muito mesmo. É o jogo da Anticreates que quem não conhece de nome assim fez Mega Man 9, Mega Man 10, Mighty Gun Volt, Azul Striker e vários outros jogos aí com essa carinha de 2D pixel art. E alguns 3D também. Mighty No. 9. Não mencionamos Mighty No. 9, esse jogo nunca existiu. Alec, vale dizer também que o Blaster Master tá disponível no aplicativo do NES online. É, o original. É, conceitualmente são bem parecidos sim, mas obviamente os mais recentes são mais amigáveis pro público atual. Ainda são jogos difíceis, mas é mais amigável. Recomendo muito. O Blaster Master 1 especificamente é um clássico. E no dia 29 de março tivemos um jogo da Nintendo, um grande jogo da Nintendo. Será que podemos falar assim? Yoshi's Crafted World que ele talvez não tenha sido o melhor trabalho da Nintendo nem com a série nem com o Switch porque agora é bem interessante porque ele traz uma proposta diferente pra série Yoshi que o último jogo vamos lembrar tinha sido o Woolly World pra Wii U e que depois veio a sair pra 3DS e que tinha aquela aparência de tudo era feito de LAN. E o Crafted World traz meio que tudo é feito de cartolina feito a mão e eu acho bem legal a forma como eles trabalham essa questão artística. As fases tem aquelas características de é um jogo 2D de progressão lateral mas que você vai em um sentido e depois você pode voltar com a câmera invertida e isso lhe dá novas possibilidades naquela fase eu acho que isso foi bem legal. O jogo foi foi feito na Unreal Engine 4 o que é uma uma surpresa se tratando de Nintendo que costuma trabalhar com engines próprias. Primeiro jogo dela eu usou no Unreal. É, teve outro? Chegou a vir mais? Eu acho que não mas eu acho que esse é o primeiro tanto que foi uma explosão tipo Unreal inclusive eu vou mencionar isso sobre isso depois já já. Ah, legal só que eu não sei se foi uma limitação da própria Nintendo se eles não conseguiram otimizar o jogo se não quiseram colocar o dinheiro suficiente pra isso mas o jogo não chega a ser tão bonito a gente vê é um jogo simples e que a gente vê problemas visuais nele os serrilhados são bem aparentes e principalmente na parte que fica mais distante da câmera fica muito borrado a resolução cai bastante às vezes a gente tem problema de performance também então eu não sei falar sobre a qualidade do jogo em si que eu não cheguei a jogar muito não fui muito longe dele ele tem esses pequenos problemas que deixaram a desejar na época os fãs da série Yoshi costumam gostar mais do Woolly World eu ia mencionar essa questão do visual porque assim eu acho esse jogo lindíssimo conceitualmente que a ideia de você usar diversos objetos tipo lata papelão plantas e esse tipo de coisa pra montar o cenário e eu acho que a ideia disso de ser algo mais entre o meio tema entre o fotorrealista e o cartonesco eu acho muito bonito o problema dele é que é só um jogo que roda 540p e eu não tô zoando ele é sub HD no Switch o Switch não aguenta não aguentava Unreal do jeito que fizeram nesse jogo não sei exatamente se é porque todo esse conceito é realmente pesado muito pesado do Switch a falta de experiência e sim foi o primeiro jogo da Unreal da Nintendo eu acho eu votaria na questão da falta de experiência porque nesse tempo a gente já tinha Fortnite rodando na Unreal Engine 4 no Switch e rodava bem assim não era o primor técnico o jogo ainda chegou a receber atualizações que melhoraram bastante no Switch depois de um tempo mas que o jogo funcionava legal eu gosto desse jogo do Yoshi eu acho que eu prefiro até o Crafted World do que o o Early World do o Dilan ah o Dilan é bonitinho poxa o Dilan é muito fofinho ah se bem que ah se bem que é verdade o Crafted World é um jogo muito fácil eu lembrei desse detalhe ele é um jogo que realmente é muito fácil e tem umas questões meio curiosas com relação a o conteúdo extra você precisa passar a fase duas vezes ela no progressão normal e progressão invertida é ok mas os jogos de Yoshi com exceção do primeiro o Yoshi's Island lá pra Super Nintendo eles são mais voltados pro público infantil então o o nível de dificuldade costuma ser baixo né é porque o o Early World balancear melhor é aquela história também né é fácil depende do que você considera fácil porque esses jogos do Yoshi a jogabilidade é fácil mas tenta fazer 100% eu ia falar isso tenta fazer o 100% então o desafio fica no completar tudo isso exatamente e aí eu já acho fazer o 100% no Crafted World mais chato do que no Early World faz sentido Bom, no dia 11 de abril tivemos mais um do que a gente pode falar que é o um porte impossível acho que ninguém imaginava que naquele momento a gente teria um porte de Hellblade Senua's Sacrifice que foi um um jogo independente que foi lançado para primeiro pro Playstation 4 de forma exclusiva mas que depois a Ninja Theory só confirmar que foi a Ninja Theory sim, Ninja Theory isso né que depois passou fez um porte do jogo pra o Xbox One e a Microsoft foi lá comprou a empresa porque o jogo fez muito barulho lá na época e a empresa mesmo debaixo do braço da Microsoft quis lançar o jogo pro Nintendo Switch e assim o jogo é muito bonito é é um espetáculo visual e aí o pessoal poxa como é que isso vai rodar no Nintendo Switch e até que roda bem obviamente não é tão bonito quanto nas outras plataformas né a eu tô falando aqui de acuidade visual são gráficos realistas e que tem realmente um tratamento de movimentação de água a movimentação da própria sênua que é muito bacana a iluminação do jogo é muito bonita no Switch ele só sofre um pouco com serrilhados mas acho que funciona bem no modo portátil e vez ou outra vai ter um um problema de desempenho eu cheguei a jogar joguei inteiro no Xbox no Series S e o que eu teria pra falar assim o jogo é apesar do barulho que ele fez e que ele coloca aquela questão do problema psiquiátrico a condição psiquiátrica que sênua tem e o jogo até recomenda você jogar com fones de ouvido pra ouvir as vozes que ela ouve na cabeça dela é uma coisa realmente impressionante mas o jogo é meio chatinho porque basicamente você anda resolve alguns quebra-cabeças que são basicamente iguais de começo ao fim e tem umas eventualmente tem algumas batalhas que são bem limitadas em termos de jogabilidade e faltou um pouco de investimento nessa parte eu acho a parte de combate bem satisfatória mas ela não é nada complexa e acontece bem de vez em quando e quando vem eu acho que o jogo tem a proposta de colocar vários inimigos pra você batalhar simultaneamente mas o próprio jogo não é feito pra isso tanto é que quando eles lançaram dois lá exclusivo pro Xbox Series eles simplificaram ainda mais eles colocam um inimigo por vez já reconhecendo que o jogo não foi esse esquema de batalha não foi feito pra muitos inimigos de uma vez e nisso esse primeiro jogo sofre essa versão é interessante porque alguns elementos dele em certos momentos que a gente está jogando em vez de ser renderizado em tempo real pelo próprio Switch é feito em vídeo pré-renderizado em vídeo e ele faz essa mistura de vídeo e renderizado em tempo real justamente pra mascarar as limitações do Switch e funciona muito bem especialmente pras partes que precisam de mais trabalho poligonal tipo expressões faceiras da Senna e tal precisa de mais poder de fogo tanto que essa versão é um pouquinho maior em espaço do que as outras versões de PS4 e Xbox One interessante até dá pra perceber quando a câmera foca no rosto dela e quando acaba a cena que a câmera fica um pouco mais distante dá uma pequena travadinha e eu já imagino que é é pequeno mas é perceptível mas eu já imagino que é justamente saindo do vídeo pré-renderizado e voltando pra o jogo renderizado em tempo real são sacrifícios necessários pra manter a fidelidade visual do jogo eu acho uma ótima versão ainda assim é o sacrifício de Senna eu não me aguentei gente desculpa essa eu ia fazer a Juliana foi mais rápida eu não me aguentei eu tava esperando eu só estava esperando ok e aí em homenagem a Rafa coloquei aqui na pauta pra o dia 12 de abril nós temos o maior lançamento do Brasil o maior hater de Nintendo Labo do Brasil o maior papelão Nintendo Labo Toy Con 4 VR Kit desculpa Rafa eu vou ter que defender de novo o Labo isso aqui é muito bom quando o Switch foi anunciado ele tava pertinho de ser lançado eu ficava imaginando caramba como o Switch seria uma boa plataforma pra usar como VR porque você coloca só o o console num óculos e fica com os controles na sua mão e você teria como jogar em VR não sei se ele teria e na época eu me perguntava não sei se ele teria poder de processamento suficiente pra isso mas eles poderiam simplificar os jogos e se o próprio console tem sensor de movimentos pra que você pudesse mexer a cabeça eis que quando sai o Nintendo Labo Toy Con 4 VR Kit fica claro que o console e o Switch em si tem um sensor de movimento próprio porque é exatamente isso que ele faz é claro que no Labo não é só um óculos de realidade virtual tem toda uma estrutura uns jogos bem esquisitos mas que eu acho uma pena que a Nintendo não tenha feito mais com isso tenha tido mais ideias mas na mesma época ela lançou uma atualização pra Zelda Breath of the Wild e pra Super Mario Odyssey pra que esses jogos pudessem ser utilizados com estilo VR e aí você coloca o Switch na cara e consegue jogar tranquilamente e infelizmente só esses dois jogos agora você vai defender Rafa eu tava pensando se em algum momento ia liberar pra eu começar a soltar as pedras da mão aqui não mentira não vou não vou apedrejar o Labo coitado até porque pedra perde pra papel então olha aí olha aí eu até vou sair eu ia dizer que eu não acho justo ficar cutucando quem já faleceu defunto entendeu Labo morreu é isso não mas assim vamos lá vamos ser justo também lá na época a ideia de trazer a possibilidade de jogar VR no Switch sendo que a gente tinha o PS VR no Play 4 que já era incrível pensando na época então trazer essa possibilidade de jogar algo em VR no Switch era absurdamente incrível com certeza porém gente até hoje eu olho uns vídeos assim e não me não me parece agradável não me parece satisfatório o que ele entregava de VR lá mas é isso inclusive fui pesquisar e vi que quem tem o quem tinha o VR por exemplo tem ainda o kit do Labo e não funciona muito bem no OLED só no V1 mesmo talvez o V2 ah pelo tamanho da tela né é ele não adapta não funciona é porque o OLED veio com um tamanho diferente não só da tela mas ele é um pouquinho a estrutura dele é um pouquinho maior mas olha você comentou do PS VR e a gente tem que lembrar que na época você tinha que comprar o Playstation 4 que era um console grande né naturalmente e tinha que comprar o Playstation VR que era um novo console que tinha era um trambolho que você conectava ali no seu Playstation então era uma coisa que saia muito cara e também não era uma experiência das melhores era boa mas não era uma coisa maravilhosa então mas é que nessa época Chibas tinha uma solução da Google que o nome era Cardboard ele era um óculos em papelão que você colocava o seu celular dentro é mais ou menos isso que o Switch entrega com o Labo sabe no VR não é muito jogável mas é isso gente o Labo não trazia experiências jogáveis de um modo justo assim sabe era sempre mais umas experiências contemplativas tipo você jogava mas só assistia por exemplo não era é isso gente nunca foi uma experiência VR de verdade falei um abraço pro Labo mas você bota papelão aparecendo um robô isso adora olha aí ok ok bom dia 18 tivemos o lançamento de Cuphead Chicrinha e como é o nome? Chicrinha e Caneco Chicrinha e Caneco isso e quem quem desfrutou aí dessa ida ao capeta não faça pacto com o capeta acho que não tem muito como introduzir Cuphead é um jogo que é bem conhecido no geral pro público porque ele é aquele jogo que quando foi anunciado a primeira vez a galera ficou esbaforida que nossa caramba isso parece um desenho animado da década de 30 40 que negócio bizarro de bonito tudo feito à mão e é carismático e a equipe de desenvolvimento teve que hipotecar suas casas pra fazer o jogo ser realidade e felizmente deu tudo certo que bom que deu certo porque meu Deus só perdeu a casa pra fazer um jogo que ousadia mas assim é um jogo de running gun é um jogo no estilo de contra de metal slug mas o principal charme dele é justamente a sua apresentação é um jogo todo feito à mão que presta homenagem a desenhos dos anos 30 aqueles desenhos tipo Looney Tunes os desenhos da Disney da MGM é exatamente toda essa vibe aí então você pode esperar qualquer tipo de coisa bizarra o principal termo é basicamente dois copos dois tipos de copo que acabam se enfiando em um cassino governado pelo próprio tinhoso e ficam tão empolgados com a questão da aposta que acabam entrando em uma aposta com o próprio capeta e se lascam por causa disso porque obviamente você está apostando contra o diabo você vai se ferrar com isso então os personagens são obrigados a praticamente fazer uma lista de afazeres do diabo para conseguir se livrar dessa maldição porque como eles perderam a alma praticamente nessa aposta quer dizer eles correm o risco de perder a alma nessa aposta eles precisam fazer isso nossa agora me veio assim um pensamento muito aleatório se Cap Red tivesse saído em 2024 será que o cassino do capeta ia ser uma betcha vem aí novo DLC para Cuphead já está profetizando aí é isso ele inicialmente foi divulgado como um jogo que você praticamente foca em matar chefes e esse é o principal brilho desse jogo na verdade toda a parte de animação de set pieces entre aspas da beleza da variedade dele está nos chefes depois eles adiaram o jogo para colocar algumas fasezinhas mais clássicas mesmo não acho ela tão legal quanto a batalha com o chef e a versão de Switch é tão competente quanto as outras versões porque é um jogo visualmente em questões de exigência técnica é mais simples do que jogos 3D então a versão de Switch não pede praticamente nada tirando um pouquinho talvez de resolução ali carismático até o primeiro boss aparecer né até o primeiro game over é verdade ele vai ficar cada vez mais difícil é carismático até o primeiro game over aí depois do primeiro game over é tipo o que eu estou fazendo aqui porque eu estou me submetendo a isso é interesse qual o gênero a graça desse tipo de jogo é justamente a dificuldade é três porradas tal aí você aí você equipa as amigas diferentes a quantidade de vida é isso que dá para fazer aí aprendendo ali os movimentos dos bosses é a maldita torvinha mas é o preço para lidar com o estilo de criança olha não é o meu estilo de jogo favorito até pelo nível de dificuldade muito alto agora tem que bater palmas para as animações para o estilo artístico e principalmente que trilha sonora incrível é a trilha sonora é baseada nessa ideia do começo do século passado é orquestrada animada sincronizada com o próprio jogo as músicas os personagens estão sempre em movimento e as músicas estão tocando aqueles jazz bem malucos mesmo não a trilha sonora é incrível eu acho que assim cuphead mesmo que você não curta o estilo o gênero gente é um jogo que visualmente é bonito vale até ver assim stream os caras se submetendo você dando risada dos game overs que os streamers levam mas é assim é um jogo que você fica boquiaberto com a qualidade audiovisual dele é assim cara dá vontade de jogar só pela estética do jogo mas eu sei que no meu caso ele vai ficar assim para sempre a estética do jogo e eu não vou conseguir jogar inclusive tem um desenho na netflix também que é bem legal sim vamos fazer uma pausa agora para uns 10 segundos de música de cuphead de música Passamos, depois desse incrível som que nós ouvimos No dia 23 sai Mortal Kombat 11 Que, poxa, é outro porte impossível para o Nintendo Switch Que a versão ficou muito boa, excelente Muitos duvidavam que o jogo realmente ia rodar no Switch Na época, muitos falavam E de fato, no início, sofre daquele mal do Switch Os jogos são lançados com problemas E acho que as desenvolvedoras ficam pensando Vamos esperar para ver se vende Se vender, a gente gasta um pouquinho mais de dinheiro Para consertar o jogo, se não, a gente deixa quieto Felizmente, Mortal Kombat vendeu bem E o jogo roda muito bem Se eu não me engano, ele roda a 60 quadros por segundo no Switch Que é um feito e tanto, porque é um jogo bem bonito também É exigência de jogo de luta, ele tem que rodar 100 FPS mesmo A gente vai falar melhor sobre isso em 2023 Ó, outra parte muito boa, né Além de ter, tipo, beleza Esse jogo hoje, ele tá bem legal Roda muito bem O pessoal comparava muito quando saiu o 1, né Pensando, nossa, o 11 tá muito melhor E a versão Ultimate dele, gente Quase sempre, tá É tipo, mês sim, mês não Vamos dizer assim Tá por 40 reais Então, tá aí um jogo que vale muito a pena pegar Principalmente na versão Ultimate E quem gostou da história, né Quando começou aquele reboot lá no 9 Da história de Mortal Kombat Eu acho que é super importante ter É isso É obrigatório, eu diria E não tem comprometimento em relação a conteúdo nenhum É o conteúdo todo de história, de bônus, da cripta O online, tá tudo lá Vai jogar no Switch Não vai ser exatamente tão bonito quanto Mas o esforço é bem admirável e bem superior ao que tivemos no ano passado Com certeza E por incrível que pareça, funciona bem no online também Sim, sim E aí você falou, Rafa, sobre o preço Utilizando aquela ferramenta que a gente comentou No episódio sobre os jogos pra crianças Talve PS Prices É, PSPrices.com Que também tem jogos de Nintendo Switch e de Xbox E ele está por R$41,85 nesse exato momento A versão Ultimate É, eu passo a não gostar muito da jogabilidade de Mortal Kombat 11 especificamente Mas nossa, como tem conteúdo esse jogo Conteúdo e boneco E por esse preço, poxa Sim, vale a pena, vale a pena E maio chegou Tivemos aí no dia 14 o lançamento de Sniper Elite V2 Remastered É uma edição remasterizada de um jogo de sniper Basicamente o grande apelo dele É um jogo bom É um jogo interessante É, e tem aquele apelo de você dar aqueles tiros distantes E a câmera foca no projétil que está saindo do percurso da arma Até atingir o alvo E mostra que um estilo Mortal Kombat de raio-x que mostra quebrando os ossos e tudo mais É satisfatório demais Satisfatório demais E é um port bem competente O jogo roda bem no Nintendo Switch É bom, eu acometo a série inteira Inclusive os jogos de zumbi também É, é bem divertido Não sou nada que destaque tanto assim Meu Deus do céu Mas, pô, são bem divertidos Tem um aspecto de stealth ali divertido de jogar É, eu tentei jogar estilo Rambo e só me ferrei É, não, não É sniper mesmo Ou você está atirando de longe e você está metendo faca nos outros Ou correndo pra longe É E aí no dia 21 de maio Temos uma porrada de jogos Parece que todo mundo quis lançar jogo nesse dia Temos aí Assassin's Creed 3 Remasterizado Que é um jogo da Ubisoft Eu particularmente tenho um problema com jogos de Assassin's Creed Joguei o 3 no Wii U Caramba, que jogo ruim O pessoal falava tão bem O 3 especificamente não Não, o 3 é bem detestado na verdade Uepa Aí, gente Esse aí está legal sim E no Switch ele ainda vem com aquele extra lá do Que é o Connor Você vai com o Connor? Não, pô É o extra que saiu Que aí é a campanha do Vita lá, sabe? Ah, do Liberation, sim Isso Vem junto Mas o extra de Assassin's Creed é você não jogar Não, calma aí, calma aí Uepa Calma aí, calma aí O 3 O 3 é um jogo bastante amo e eu odeio Ele foi lançado e a galera não gostou muito dele na época Eu ainda acho ele um jogo ok Abaixo dos jogos anteriores Mas assim, Assassin's Creed é legal, calma aí Muitos dos jogos ali são bons E jogar no portátil, gente, é muito gostosinho É É um jogo meio bonito, até hoje Mais tarde nesse ano a gente vai falar do Assassin's Creed 4 E eu vou guardar meus comentários Porque os mesmos que eu falar lá Servem aqui, então eu vou aguardar E o 4 eu vou antagonizar com você como sempre Já garanto 4 é maravilhoso Mas a gente vai chegar lá Chegamos É, mas aí tivemos também um combo da Capcom Um combo excelente, por sinal Que nesse mesmo dia lançou Resident Evil O original, só que na verdade é uma remasterização do remake Né, e tivemos Resident Evil 0, Resident Evil 4 e Resident Evil Origins Collection Essa coleção de origens contém o 0 e o 1 E daquele jeito Capcom de fazer que lança o cartucho Né, na edição física Lança o cartucho com um jogo apenas Enquanto o outro jogo fica em código de download E eu acho isso uma coisa péssima que a Capcom fez Nessa geração pra o Nintendo Switch Mas enfim Desses aí eu cheguei a jogar especificamente o primeiro jogo No Switch E caramba, como ficou legal Acho que ele se compara bastante com a versão do Playstation 4 Ele só tem um pouco mais de loadings Quando a gente vai abrir portas Coisa que a versão do PS4 é bem rápida Mas joguei duas vezes o jogo e achei muito competente Não tem bugs perceptíveis O jogo em si é muito bom Desde o original lá na década de 90 E há bonito também Os efeitos de iluminação, as animações É um dos melhores remake já feito fácil o primeiro Fácil, fácil Poxa Assim, você tá falando que ele tem Comparável com a versão de PS4 É incrível como esses jogos são bonitos Comparável com a versão de GameCube de 2002 Esse jogo é lindo Até hoje É mais de 20 anos depois Que foi a plataforma original do remake A ECBI Que na época foi lançado na mesma índia Foi lançado Resident Evil 0 Que era pra ser um jogo de 64, vale lembrar Ah é? Essa eu não sabia Existem esses boatos aí, né? Não, existem vídeos e imagens Ele realmente foi pensado pro 64 Mas tava tão no final da vida do videogame Que passaram pro GameCube É, e antes de passar a palavra aqui Eu sei que Rafa tem algo pra falar sobre esses jogos Mas aí falando especificamente do Resident Evil 4 Que foi um jogo, né? Exclusivo, entre aspas Pra GameCube Mas que saiu pra tudo quanto é coisa depois O Shijimikami tá arrancando a cabeça dele até hoje Com esse jogo Que é em tudo E aí, o jogo foi remasterizado Saiu pra Playstation 3 Pra Xbox 360 Só não saiu pro Wii U Mas que depois dessa remasterização Foi remasterizada pra Playstation 4 e Xbox One E a versão de Playstation 4 especificamente Tinha um problema com a mira E é interessante que a versão de Switch Aparentemente foi a versão de Playstation 4 Ctrl-C e Ctrl-V Porque não trouxe aquele sensor de movimento Que tinha na edição de Wii Mas trouxe o problema de mira A mira fica Quando você pega A mãozinha em determinadas ações A mira fica louca Fica tirando pra todo lado Foi bem difícil de mirar Olha, eu... Rafa, seu momento É, eu vou falar assim Eu fui a primeira vez Coincidentemente A primeira vez que eu zerei Resident Evil 4 na vida Zerei de cabo a rabo Foi no Nintendo Switch E... Eu não tive nenhum desses problemas não Inclusive jogando ali bonitão Com... É... Agora eu tô na dúvida se tinha o giroscópio Mas acho que tem sim E funciona bem Eu sei que no 5 tem No 6 tem O 4 não tem não Não tem? Agora eu tô na dúvida Não, não Você jogou no lançamento, Rafa? Não, não, não Joguei depois Joguei depois Ah Eu acho que eu zerei Na verdade foi no ano passado Que eu zerei Então eu posso estar me referindo especificamente Na questão de problema E falta de giroscópio Na época do lançamento Mas, por exemplo Tem as conquistas também Já tinha? Ah, eu não sei Não sei falar de conquistas Eu sou zero conquistador Aquelas conquistas em game mesmo, sabe? Tipo, tem ali Peraí O 4, 5 e 6 tem giroscópio O 4 recebeu o update pra melhorar E o 5 e 6 recebeu o update depois Pra ter suporte a giroscópio Aí Funciona bem, gente Eu zerei muito tranquilo Foi como eu falei A primeira vez que eu zerei o 4 Foi no Switch E... Bom, é assim Infelizmente a gente tá falando aqui De quando lançou, né? Aí pode ter tido esses problemas Mas hoje em dia Funciona muito bem E o que eu quis falar, né? Quando eu coloquei Pô, eu quero falar do Resident Evil Enfim, no Switch É... É a casa do Resident No modo portátil É... É perfeito, gente Você tem a biblioteca quase completa Tirando aqueles cloud Que eu nem acho legal Falar tanto Mas tem O restante a gente tem Pra jogar no modo portátil Muito gostosinho Joga um Resident Gente, o 1, né? Que seria o 1 e o 0 Pra mim Ficam muito lindos No Switch Muito Nem percebo, assim Tanta diferença Da versão de PS4 Pra esse Pro Switch É... E por quê? Principalmente porque Eu gosto de jogar no portátil Então esses jogos no portátil Ficam lindos demais É isso Eu vou concordar com você Então... E um jogo que funciona muito bem No modo portátil Todos esses jogos Funcionam muito bem E aí no mesmo Finalizando o dia 21 de maio Temos o lançamento De Team Sonic Racing Que... Alec, desculpa Eu vou ter que falar bem É... Quando finalmente Eu falo bem de Sonic Você... Você quer reclamar? Esse jogo é uma decepção Decep Sonic Decep... Eu tenho esse jogo Especificamente na versão De Switch Apesar de ter também A de PS4 Mas eu joguei muito mais A versão de Switch E... Caramba, o jogo Eu acho ele bonito Eu acho que ele tem Alguns problemas sim De design Que acompanham a série Desde o primeiro jogo Mas que... Pô... Eu consigo enxergar valor Na mecânica de Teams Né? Ainda que não seja A forma favorita Pra jogar A minha forma favorita De jogar o jogo Prefiro cada um por si Mas... É... Eu consigo ver que Eu cheguei a jogar online Eu tinha um... Não participava de um grupo De pessoas que se reuniam Toda semana Era todo sábado Especificamente Pra jogar Esse jogo E quando a gente Enchia a sala E jogava É... Essa mecânica Com essa mecânica De Teams ativada Era muito divertido A bagunça era feita E claro que ao final De cada partida A gente tava É... Xingando um ao outro Porque não tinha feito As... As coisas Da... Da... Da forma pra ajudar Melhor o time É... Não acho que é um jogo Perfeito Ele tá muito longe De ser um Mario Kart Eu acho que tem Muitos Mario Karts Melhores do que ele Principalmente O... O do Switch O 8 Deluxe Mas ainda assim Eu... Eu... Gosto do gênero E é um jogo Que... Que eu... Carrego na minha... Na minha case de Switch Pra... Pra poder levar Pra qualquer canto É... O problema que eu tenho Com ele É que justamente Ele não chega nem perto De ser Mario Kart Enquanto o antecessor dele Chega perto E talvez até seja melhor Que muitos dos jogos Da frinquia Porque... Cara... Você falou da mecânica De times Eu acho que Botar a mecânica De times E jogar fora Toda a mecânica De transformação Que tinha no Transformers Que troca horrível Eu realmente não gosto Do sistema de times Do jogo Eu acho ele inútil Interessante Pelo próprio co-op Mas... Eu não acho Que é uma mecânica Que se sustenta Todo o problema Que eu tenho Com esse jogo É só que Transformers Ele não é Transformers Ele joga fora Toda a parte cega E deixa só a parte Sonic As pistas Ele tem 21 pistas E 9, 10 delas São trazidas de volta Do primeiro jogo E... Eu acho que O pico Da design de pistas Que eles fizeram Foi no Transformers Então praticamente Regrediram na qualidade Do design das pistas As novas são legais Ok Interessante Tem pistas baseadas Por exemplo Na Rough Top Run Do Sonic Unleashed Da Sandopolis Sonic 3 Interessante Isso Mas... É só um jogo Que é muito simples E... Sei lá Em Terras de Mario Kart 8 E Crash Team Racing É um jogo Fracassa miseravelmente Ah, o modo de história Do jogo também É pavoroso É... É só um monte De missão aleatória Com os personagens Dialogando E nem são Nem... E meio que há uma quebra De personalidade De personagens Tipo... Esse não é exatamente O Shadow que eu conheço Não é esquisito E... Questão de Sonic Chato O elenco A combinação de times Não faz o menor sentido O Team Rose É... Que no Sonic Heroes Era Amy, Cream E Big Ah, tira a Cream Bota quatro Shows aleatórios E bota no carro É... O time Eggman É Metal Sonic Eggman E Zavok Vilão do Lost World Que ninguém gosta E a SEGA Tenta forçar a barra Enfim... É um... Ele é bom Ele é bom Ele é aproveitável Ele em jogabilidade Assumo o digital Que desenvolveu o jogo Nunca erra nesse aspecto Realmente É um jogo gostoso De dirigir e tal A versão de Switch É... Ok Tipo... Só cai É... 60 FPS Pra 30 FPS É o mais feio Mas... Ainda acho válido Mas... É o esperado Pro Switch É... Mas... Poxa... Transforma de... É... Você joga esse jogo E depois vai pro Transforma E pensa Nossa... Ele estava no caminho Tão perto de rivalizar Com Mario Kart Em qualidade Tão perto Eu acho que A gente então Concorda Porque... Eu gosto desse jogo Acho um jogo bom Mas eu vou concordar com você Que Transforma É muito melhor Nossa... Transforma de ter muita alma É um... Bem superior E aquela questão de você... Né... Aquilo que veio De fato com o jogo Que era você ter naves E barcos E... Poxa... Era tão legal E mudava a jogabilidade Você tinha que ser bom Nas três jogabilidades É... Não entendo por que Que eles jogaram isso fora É... Modo história do jogo Enfim... É... É vergonha alheia em alguns momentos Tá? Não tem nem o que ter É... É horrível Seria muito melhor Se fizesse como o Mario Kart Só joga lá você No campeonato E pronto É melhor Fazer o simples Bem feito Do que Tentar É... Incrementar E não ficar legal E... Por fim Só pra... Pra... Pra complementar É... Esse jogo Não saiu muito É... Não fez o... Talvez o sucesso esperado E há uns rumores Aí... Né... Já ouvi falar Essa questão E não sei como tá De que existia um próximo Um sucessor Sonic Racing Pra... Pra ser desenvolvido Pela Sumo Digital Novamente E a SEGA Abortou a missão Aparentemente Não teremos Um quarto título Da... De corrida De Sonic É... Três... Três... Há uma subsérie Que tinha bastante potencial É... Eu inclusive adoro Eu não sou Como você bem sabe Eu não sou fã de Sonic Mas os três jogos É... De kart Eu gosto pra caramba Inclusive acho que Que esse é melhor Do que o Crash Team Racing Podêmico Olha só Bom dia 13 de junho Sai Cadence of Hyrule Pois é Pra quem não conhece O Cadence of Hyrule Acaba vindo Em cima De um outro jogo Ali dos desenvolvedores A Brace Yourself Games Que é o Crypt of the Necrodancer O Crypt ele era Meio que um Um roguelike Mas só que um roguelike De ritmo Você tava ali Descendo na masmorra Enfrentando Os inimigos Mas só que Tudo acontecia No ritmo da música Você tinha que Dar os passos No ritmo da música Você tinha que Atacar no ritmo Da música E caso você Acabasse errando Pela sua personagem Ele acabava Ficando parado Você acabava Dando uma chance Ali pra eles Te atacarem E aí E aí o Cadence of Hyrule Eles acabam Pegando Ali essa base Do Crypt Trazendo Ali mais Mecânicas Zelda É engraçado Até para pra pensar Que é um Um spin-off De Zelda A gente não Costuma ver isso Assim Tanto Ainda mais Um spin-off Ali na mão De uma outra Empresa E bom Todo mundo Que gosta de Zelda Sabe que A música É uma parte Muito grande Do jogo Então Nossa Do momento Que você Começa a jogar E vem alguma Música Super Super marcante Do Zelda Com algum arranjo Novo Que eles fizeram Ali pro jogo Você já Instintivamente Começa a fazer As coisas No ritmo E Bom Acaba trazendo Também ali O overworld Ter as dungeons Terem os itens Interessante que você Pode jogar ali Tanto com o Link Quanto com a Zelda Olha aí Além disso Você também podia jogar Com a Cadence Que era a protagonista Do primeiro jogo Os bosses Eles são Muito divertidos É um jogo Que eu super recomendo Ali pra qualquer Fã de Zelda Se o negócio ali De ritmo Não for pra você Tem opções Pra você desativar isso O meu novel Por exemplo Ele comprou o jogo Mas só que ele Não gosta muito Dessas coisas de ritmo Ele não consegue Acompanhar Mas tinha ali Alguma função Que Desativava isso E então Era quase como se fosse Um Zelda de turno Todo mundo ficava ali parado Quando você Fizesse o movimento Os outros personagens Iam fazer o movimento Junto E você não precisava Ter que ficar ali Tão preso Em acompanhar o ritmo Então mesmo se você Não for bom com isso Ainda é um jogo Que vale a pena Bom sabe Eu confesso que fiquei Distante do jogo Basicamente Pelas questões De ritmo E aí no dia 27 Temos o lançamento De Sega Ages Virtual Racing Esse vou mencionar rapidinho Porque na verdade O Switch Veio com uma série nova Desse Sega Ages Que é basicamente Relançamentos Com algumas melhorias Eu botei o Virtual Racing Mais como exemplo Porque Teve alguns Que foram lançados Antes No caso Que não foram mencionados Exatamente Mas é O Virtual Racing É Pra quem não sabe Jogo de corrida 3D Um dos primeiros jogos De corrida 3D Lançados É um jogo de 92 Então Se você olhar a carinha dele É um jogo 3D Poligonal sem textura Aquele visualzinho chapado Mas Extremamente charmoso E muito jogável até hoje Mesmo sendo um jogo Muito velho E com tecnologia primitiva E a versão do Switch É a melhor versão desse jogo Tranquilamente Tanto visualmente Quanto Ele tem Ele roda 16x9 A identidade visual dele É bem fiel Ao jogo original Bem colorido Porque teve um Meio remake No Play 2 Mas ele é um pouco Morto em questão de cores E a versão do Switch Foi mais fiel É Esses lugares são bem legais De verdade Teve o de Phantasy Star também Que é o RPG de Master System Que também é a melhor versão De Phantasy Star lançada Justamente porque Tem um mapinha no canto Porque ele tem Uma sessão de Dojo Crawler Que é completamente Sem mapa do Master System E no Switch Tem um mapinha No lado Que você vai andando E você vai marcando No mapinha O seu trajeto E facilita bastante É uma qualidade de vida Muito boa E tudo isso ficou Exclusivo no Switch Toda a linha Cega Ages Teve Thunder Force Sonic 1 e Sonic 2 Tudo isso ficou Só no Switch Olha Alex Se você falasse mal Do meu Phantasy Star A gente cortaria laços Não Não falo mal Nem um pouco Do Phantasy Star É que a questão De jogar um mapinha Sem Dungeons Sem mapa É complicado Sim Eu concordo Eu concordo nisso Que a versão Do Switch Só o fato De ter adicionado Um mapa Para você navegar Porque uma das críticas Mesmo Ao Que fizeram Ao Phantasy Star Original Era a falta De guia de navegação Na sessão De Dungeon Crawler E como Toda Toda dungeon É igual Tipo Você anda Não tem muita Referência das coisas Você acaba se perdendo Nos mapas mais complexos Assim E aí no dia 28 de junho Tivemos o lançamento De Super Mario Maker 2 Esse jogo me surpreendeu Um pouco Porque o primeiro Foi lançado para o Wii U Acho que lá em 2015 E na época Apesar do Do Wii U ser um console Impopular Ele fez muito barulho Na internet O pessoal Jogava bastante Fazia streams E criava fases Mostrava E vídeos sobre As fases criadas Viralizaram Na internet E até hoje A gente recebe Vídeos sobre isso E o Super Mario Maker 2 Adaptou bem Aquela questão Do uso Da segunda tela Para você poder Controlar Com controle Tradicional Os botões Só que A impressão Que eu tive Ou pelo menos Na minha bolha Ele não fez Tanto barulho Quanto o primeiro Apesar de estar Em um videogame Tão popular Quanto o Switch Mas acho que É um jogo Ele traz fases Próprias Criadas pelo Time da Nintendo Ele traz Todas aquelas Ferramentas Para que O jogador Utilize sua Criatividade Crie fases De Mario Próprias E compartilhas Pela internet Eu acho que Isso é algo Poxa que legal Finalmente você Poder criar Fases de Mario E não só criar Fases de Mario Como você também Podia colocar As fases que você Criou Em Overworld Para você montar O seu próprio Jogo de Mario Basicamente No Super Mario Maker 2 Também A gente tem Multiplayer Você pode jogar Ali as fases Que foram criadas Com os seus amigos Ou com pessoas Desconhecidas Ali vocês Numa corrida Para ver quem Consegue terminar A fase mais rápido E também Eles acabaram Adicionando Ali um Novo modo De Mario Para você Conseguir controlar Lá eles tinham Quatro tipos De gameplay De Mario Diferentes Mas ali eles Adicionaram A quinta Que é o do Super Mario 3D World Que é até interessante Porque é um jogo 3D E eles tiveram Que adaptar ele Para um mundo 2D Trazendo ali Aquelas mecânicas Como o Mario Conseguindo escalar Ali nas paredes Fantasiado de gatinho O coitado Do Meowser Que Não vamos falar Sobre o Meowser Não Vocês só se esqueceram De comentar De Dessa questão De criação de fases Quem tem Mais sanidade Para completar Aquelas fases Impossíveis A galera Dos Kaizo Prova de resistência Inclusive Esses dias Eu estava olhando O Facebook E aí veio Aquela coisa De Reels Recomendados Gente O cara Estava jogando Numa fase Que Pelo amor Você ficava pulando Toda hora Você tinha que usar Os cascos Para ganhar impulso Para pular E desviar dos obstáculos Gente Não dá Quem pensa nessas coisas É muito sádico Tem uma coisa Que eu acho Eu acho muito legal Assim Na comunidade Do Mario Maker Que em alguns modos Eles até Tem umas maneiras Assim De indicar Algum tech Que você precisa fazer Para conseguir passar Ali da Daquela parte da fase Ou sei lá Indicar que você precisa Jogar um casco Para tal lugar Ou indicar Que você precisa Fazer um pulo Super específico E por mais Que sejam fases Ali muito difíceis Tem muitos criadores Ali que fazem Um trabalho Para que você Consiga entender O que você Precisa fazer Para passar Aquela fase difícil E aí quando você Finalmente passa ela Você fica pensando Nossa Mandei bem demais Eu fiquei meio triste Que esse modo extra E tráforo Do 3D World Ficou só nele Porque quando foi anunciado Isso eu pensei Que eles iam adaptar Outros jogos Do Mario Sim Sei lá Um Yoshi Ajland Da vida Que é posteriormente Mas não teve Só no 3D World E ele é um modo Completamente separado Dos outros Que é o Mario 1 Mario 3 Mario World E o nisso Mario Bros Seria interessante Por exemplo Se tivesse o modo Mario 2 Sabe Mas não teve Ou até o modo Mario Watson E estamos até agora Acabando a metade do ano Chega julho No dia 11 Com Blaze e Chrome É mais um Contra Like Mais um Running Gun Esse jogo é brasileiro Desenvolvido pela Joy Masher Que é praticamente Todos os jogos Que eles fazem Trazem uma homenagem A jogos antigos Tanto 8 como 16 bits Teve o Oni Ken Que o Oni Ken É mais Ninja Gaiden Mais Shinobi E teve o Odalus Que é mais Castlevania Esse é justamente Mais contra E Metal Slug Especialmente contra Hardcore do Mega Drive E esse jogo é incrível Em todos os aspectos Visual Som É aquela catarse De tipo É um jogo relativamente difícil Você leva um tiro E você morre Mas enquanto você está lá Atirando em tudo Que se mexe Pegando upgrades E pegando outras armas E desviando os ataques Chega os momentos De set pieces Tipo da primeira fase Que você Monta em um mecha Enquanto você está Destruindo carros E alienígenas Tem um cara Que está dando Apoio a você De helicóptero Aquela explosão toda Cara É divertido Não tem muito o que dizer Com ele É um jogo relativamente curto Tem meio que Dois personagens extra Que são habilitados Depois que você termina Que mudam um pouquinho A sua abordagem Nas fases Mas Nossa Se você gosta de contra Esse é o melhor contra Desde Sei lá Shadow É de Soldiers Do Play 2 Talvez É muito bom Muito bom E aí no dia 19 Tivemos Uma surpresa Aí a Nintendo Lançando de forma exclusiva Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order Bom Esse jogo é divertido Esse jogo é tipo Um muzul Só que personagem da Marvel É Muito No brainer mesmo É Ele Ele tem uns problemas De queda de performance Ele chega a incomodar Alec Ah é Acontece direto É tanta coisa acontecendo na tela Quando os personagens Todo mundo ativa Os especiais lá Que todo mundo Começa a atirar Bater E usar poder Ao mesmo tempo É impossível Para o Switch Manter estabilidade Nessas partes Impossível É bizarro Que ele é um jogo Exclusivo de Switch Na verdade A Nintendo Bancou esse jogo Marvel Ultimate Alliance É uma série Que nasceu lá Na época do Playstation 2 Do Gamecube Do Xbox Teve dois jogos Naquele período E O 3 Foi desenvolvido Foi publicado Para a Nintendo Bancado para a Nintendo Desenvolvido Pela Coitec Quando eu falo Que ele é No-brainer É tipo É basicamente Um jogo De você Socar tudo Que você Vê pela frente E ver poderes Explodindo na tela Com seus personagens Favoritos da Marvel É tipo Call of Duty Da Marvel Então É Tem A história É meio baseada Em eventos Da Marvel Mas ele é Puro fanservice É você Montar seu time São um quarteto Você monta seu timinho Aí Ah Quer fazer um time Com sinergia Um time maluco Tipo sei lá Colocar O Homem-Aranha O Homem de Ferro O Lucky Cage E a Feiticeira Escalate Bota o 4 juntos Para lutar E matar tudo Que vem pela frente É um jogo Muito simples Muito simples mesmo Mas para multiplayer Como falei É um quarteto Então você pode jogar Até 4 jogadores Se você não gosta Se você não gosta desse tipo De jogo Realmente É meio difícil De jogar Pode enjoar fácil Mas nossa Se você gosta de Marvel Gosta desse tipo De jogo É muito divertido E aí no dia 26 Fire Emblem Three Houses Faz teu nome Jú Faz Jú Uma hora Chegou Finalmente Viva Não Gente É assim Um dos melhores Fire Emblem Que eu já joguei Na vida Inclusive Que primor de história Minha gente Que primor de história Eu não vou entrar Muito em detalhes Porque se eu for falar De Fire Emblem Vamos ficar aqui Até amanhã Sabe Me dá uma cadeira Me dá um chazinho Mas olha Basicamente Você tem Três Reinos Que A princípio Eles coexistem Pacificamente No continente De Fodlan Mas Acontecem Algumas Reviravoltas E eles passam A entrar em guerra Então Assim A gente tem Uma única história Com quatro Tá São quatro rotas Quatro pontos De vista Diferentes Dependendo Da rota Que você escolher Você tem O seu Time Já com Personagens Fixos Mas claro Tem sempre Aquela Coisa de Recrutar Novos Personagens Né E aí Tem uma parte Que a galera Critica Muito Que é Meio que Uma Cópia De persona Quando você Faz essa parte Social Com os personagens E tudo mais Mas assim É um jogo É um jogo Que vale Muito Pela História É uma das melhores Histórias Da franquia Fire Emblem Em termos de jogabilidade O Three Houses Trouxe Algumas novidades Como O sistema De Batalhões Né Mas E também Trouxe Melhorias De qualidade De vida Como Você Vê De onde Quais Quais inimigos Podem te atacar Dependendo do espaço Em que você Colocar o seu personagem Você tem Também Uma tela Mais dinâmica De Dano Que você vai causar Dano Que você vai sofrer É Mas Assim É A jogabilidade Em si É um pouco Mais simplificada Não tem Tanto A parte Estratégica É Eu acho Que a gente Tem entradas Na franquia Que priorizam Muito mais A parte Estratégica Mas o Three Houses É um jogo Que te dá Muita liberdade Para explorar Classes Diversas Nos personagens É E E assim É um jogo Que você joga Pela história Porque A gente tem Poucos Fire Emblem Quem quiser Atirar pedras em mim Depois atire Mas a gente tem Pouquíssimos Fire Emblem Que priorizam A A história em si A narrativa Para quem acompanha A série Desde o início A gente A gente sabe Que a franquia Não é O ponto forte Da franquia Não é Propriamente A história A narrativa A gente sempre Tem Os clichês Que Ai Você É um herdeiro Você É um guerreiro Você Tem que Salvar O seu reino E o Three Houses Meio que Quebra um pouco Com Com essa questão E tenta resgatar Também É Um ponto de vista De Ok Seu personagem Não é Um nobre Sabe Ele resgata Isso lá Da Da Série Tellius Do Path of Radiance Radiant Dawn Que você Controla Um mercenário Não é um membro Da realeza Que de repente Se vê Precisando Reerguer o trono Ou parar Uma Uma conquista Do seu território Não O seu personagem Principal É um mercenário Que de repente Vai parar Na Acaba Saindo da vida De mercenário Para virar professor Numa Academia E Enfim Ai gente Se eu pudesse Eu falava o episódio Inteiro sobre os Three Houses Mas É isso É um dos melhores Fire Emblem E se você tem Curiosidade De conhecer A franquia E ao mesmo tempo Quer uma história Excelente Vai jogar o Three Houses Por favor Vale jogar o Three Houses Esse é um dos Programas que eu Tenho mais interesse De jogar Justamente Para essa questão Da narrativa De socializar E tal Vale muito a pena E aí Antecipando um pouco Daqui Daqui a dois episódios Desta série Se eu não me engano Ou um Não lembro E aí Tivemos a expansão Também Né Mas aí Eu falo dela Mais pra frente Agora eu volto Só em setembro Beijinho Gente Mas é Eu só queria dizer Que a Edelgard Não fez nada De errado Ah não Ah não Não Ela fez nada De errado Você não fala Bem da Edelgard Pra mim Não Por favor Eu tenho Minhas É Mas bem lembrado É É Bem interessante Nessa questão Do Three Houses Que assim A gente Pela primeira vez Não tem Uma espécie De Mocinho Ou vilão Você não pode Chegar e falar Ah fulano de tal Tá 100% Certo na história Esse crano É É o malvadão Não Porque se você Parar pra jogar Todas as rotas Apesar de ser Um pouco cansativo Porque a gente Vai ver um monte De repeteco De mecânica Mas Todos os personagens Eles estão Naquela Chamada Área cinza Da moralidade Você pode Gostar muito Dele Mas ele nunca Vai ser 100% Correto Ou 100% Errado Então Assim É É bem interessante Também trazer Esse Ponto de vista Né Não é Só que A história Traz Pontos de vista Diferentes Não Você também tem Como os personagens Se sentem Dentro Daquela Daquele Daquela Perspectiva Né É É Muito interessante Muito interessante Mesmo Mas agora Eu volto em setembro Quando chegar setembro Vocês me avisam Vou só mencionar Que um amigo meu Chama esse jogo De três kitnets Eu acho ilave Ah Eu gosto de chamar De três barracos Barracos Ou se você quiser Também Chamar de De Fire Emblem Edição Harry Potter Também Fire Emblem Malhação Não Não vou descer Tanto o nível Mas Mas é Gerou Bem umas Paródias Bem Uns memes Bem Engraçadinhos Então Seguimos Para Outro lançamento Do mesmo dia Que foi Wolfenstein Youngblood A gente já tinha falado Sobre O Wolfenstein 2 No último episódio Dessa série Que Tínhamos comentado Que tinha sido Mais um dos Portes impossíveis Para o Switch Um jogo que estava rodando Com suas limitações Mas estava rodando bem E Aquele que a gente chama De milagre Por simplesmente rodar E aqui O Youngblood É um jogo feito Na mesma engine Então Natural Que rode no Switch Uma questão legal dele É que ele é Multiplayer Existe uma versão Para comprar Na eShop Que basta você ter Uma cópia Do jogo Você consegue jogar Online Com outra pessoa A pessoa baixa A versão Do jogo E ao se conectar Com você Que tem Que comprou A cópia certa Do jogo Os dois vão conseguir Jogar online Com apenas uma compra O que é bem legal Um jogo cooperativo Bem interessante No dia 30 De julho Tivemos aí Horizon Chase Turbo Que é um jogo Brasileiro Que remete Ao Top Gear Que é bem interessante Ele parece bem E Rafa É uma das pessoas Que gostam desse jogo O que você teria Para falar sobre ele Rafa? Bom A primeira coisa Que você já disse E eu acho que é O que é o mais legal De reforçar É que é um jogo brasileiro Esse Horizon Chase É de uma produtora Um time lá do Rio Grande do Sul De Porto Alegre Isso eu acho muito legal Claro Ao longo dos anos Os estúdios Vêm aumentando Pelo Brasil Mas eu como sou gaúcho Eu sou gaúcho Morando em São Paulo Então é muito legal Poder trazer Um jogo E falar sobre um jogo Que é feito Lá Foi feito lá Esse jogo Ele funciona Como uma grande homenagem Ao Top Gear Ou Top Racer Dependendo de como Vocês conheceram na época A trilha sonora dele É maravilhosa Para quem jogou na época Lembra assim Tem aquele carinho Pela trilha sonora De Top Gear Esse aqui É praticamente Uma homenagem E como Para quem já está acostumado Com aqueles cenários Que eles veem na tela Vamos dizer assim Ele tem cenários Tem mapas No Brasil Tanto um Como dois Também tem Enfim gente Esse jogo é perfeito Geralmente dá para pegar ele Baratinho também Já com DLC e tudo E é isso Quem é saudosista Que nem eu Com Top Gear Com a série Top Gear No Super Nintendo Vai amar esse jogo Tem até um conteúdo adicional Relacionado a Ayrton Senna Sim E não só esse conteúdo Que é incrível também Agora eu lembrei Ele tem um carro Que é o Uno Com a escada em cima Gente Pelo amor de Deus E olha só O jogo é brasileiro Pessoal Ele já esteve Por R$12,47 Na eShop Vale a pena Dê uma chance Bom e aí seguimos Para agosto No dia 17 Tivemos aí Um lançamento curioso Um novo modelo Do Nintendo Switch Só que você pensa Que mudou muita coisa Mais ou menos Foi o Nintendo Switch Que a gente conhece Popularmente como V2 E o que é que houve Para a Nintendo Poder lançar Uma revisão de hardware E não dar Nem um nome específico Para ela É que infelizmente Logo no início Da vida útil Do Nintendo Switch O pessoal conseguiu Quebrar as barreiras De segurança Colocadas pela própria Nintendo E desbloquear O console E aí Obviamente Que a Nintendo Não quer você Pirateando O videogame dela Então ela Correu para desenvolver Um aparelho Que conseguisse Burlar Esse burlamento Da segurança Então ela lança O Nintendo Switch V2 Que traz um Novo processador Basicamente A diferença Que ele tem É esse novo processador Que além de impedir Esse destravamento Do Nintendo Switch Ele traz uma coisa Bem legal também Que é Um menor consumo De energia Ele faz a mesma coisa Tem a mesma potência Do Nintendo Switch Lançado em 2017 Só que ele consome Menos energia Então O tempo de jogo Acabou aumentando As pessoas acham Que ele tem Uma bateria melhor Mas na verdade A diferença Está ali No processador E Tem mais diferenças Também A Nintendo Mudou Em algumas Séries Alguns lotes Do V2 A Nintendo Colocou Uma nova tela Um novo fabricante De tela Que tem Um filtro Diferente Eu particularmente Eu tive Enquanto eu tive O Nintendo V1 Tive contato Também Por um bom tempo Com o Switch V2 E eu particularmente Não percebi a diferença No brilho da tela Ou na qualidade em si Cheguei a procurar No Youtube Também Comparações E também Não percebi Não sei se por alguma Limitação Da compressão Do Youtube Mas eu não cheguei A ver essas diferenças Mas Enfim Essa é basicamente Isso Que a Nintendo Teve para modificar Ela Ela Quis evitar A pirataria Já para o dia 30 do mesmo mês Em agosto Tivemos o lançamento De Astral Chain Que foi um jogo Publicado e bancado Pela Nintendo Mas desenvolvido Pela Platinum Games Que estava ali A gente já sabia Nesse momento Que estava desenvolvendo Um terceiro baioneta Mas aí vem com Astral Chain Que foi Uma grata surpresa Porque o jogo Enquanto muitos ainda Eram céticos Quanto a capacidade Do Nintendo Switch De fazer bons gráficos Astral Chain É um jogo Realmente muito bonito Não, pois é No Astral Chain Você está ali No controle De um personagem Ali São dois irmãos Eles trabalham ali Na polícia De uma cidade Que foi o que sobrou Da Terra Depois de um evento Apocalíptico E porventura Estão sendo atacados Por seres de outras dimensões E os humanos Eles não conseguem Lutar contra eles E Pra você conseguir Lutar contra esses seres Você tem os Legions Que são São como se fossem Ali os seres Dessa dimensão Que foram domados Ou escravizados Ou como quer que você Queira colocar E eles estão ali Sob seu controle E aí com a ajuda deles Você consegue Enfrentar Os Monstros da dimensão Astral E aí o gameplay Acaba sendo bem interessante Porque você tem ali O seu personagem E você também tem A Legion que você está controlando Você controla cada um Com um analógico E então Nossa De começo É meio caótico Você Acaba errando muito Ali Você quer que um personagem Se mova Mas então ele não vai Você quer andar ali Pra frente Mas então Esse Legion Fica pra trás Mas depois que o jogo Clica O combate Ele é tão maravilhoso Você pode ir trocando ali De Legions A todo momento Na batalha Pra atacar de longe Atacar de perto Você poder se defender Você poder imobilizar ali Alguns outros seres Você pode usar as correntes Que você usa pra Controlar o seu Legion Como correntes mesmo Pra interromper Algum inimigo Que esteja fazendo alguma coisa A jogabilidade Ela é muito legal E é um jogo Simplesmente Bonito Mais bonito Que o Baioneta 3 Mais bonito Que o Baioneta 3 Nossa O jogo Você indo por todos Os ambientes ali Que ele apresenta Da cidade ali Com aqueles tons azuis Pro contraste Que eles tem ali Com a dimensão astral Com aqueles vermelhos Neons super fortes É uma estética Muito legal Eu só não joguei ele Até hoje Porque eu estou preso Com a série Baioneta 1 do Switch Então Tem que gerar o 2 E o 3 primeiro Pra ir pra ele Mas é É um jogo assim Que quando eu vi Eu não pensei Que eu ia ter gostado Tanto quanto eu gostei Mas Nossa Foi uma surpresa Assim muito gostosinha A Platinum Ela é boa Ali pra fazer Esses jogos Ali com Combate Tem bastante Profundidade Se você Se der o trabalho Ali de Passar do Só ficar batendo Nos botões ali Ver os bichinhos morrendo E ele se compensa Você por toda Essa sua habilidade Ali com o seu Sanx Platinum E tudo mais Bom Se você gostar Dos beaten ups Ainda que seja Uma jogabilidade Um pouquinho estranha Eu super recomendo Você dar uma chance Pro seu blockchain Platinum Era sinônimo De qualidade Tá Em questão de jogo de ação Hoje em dia Tá meio difícil Mas vamos lá Até fazer o Baioneta 3 O Baioneta 3 Ok Até fazer Babylon's Fall Mas é também outra coisa Gente Teve um Baioneta 3 Não Eu não lembro disso Eu acho que esse jogo Ele nunca existiu Bom Em setembro Dia 3 Tivemos Spyro Reignited Trilogy Meu aniversário Você ganhou um jogo Bom ou ruim De presente É Poxa Na verdade Essa trilogia É maravilhosa É Praticamente Um trabalho de luxo Que fizeram com o Crash O Ancient Trilogy Fizeram com o Spyro Que é pegar os jogos De PS1 Serem um pra um Em estrutura de mapa Em jogabilidade Tirando algumas adaptações Aqui ali Pra melhorar elas Qualidade de vida E botar gráficos bonitos E gente Que trilogia linda Eles já eram bonitos No Play 1 E o remake Deixou ele Praticamente Nível de desenho animado Da Disney É lindo 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 Demais E se você gosta De tipo de jogo Plataforma 3D Coleta tom É perfeito Ainda mais pra galera Da Nintendo Que não teve contato Com jogos que eram exclusivos Pra Sony Na época É o recomendadíssimo Se você gosta Realmente desse tipo de jogo É um dos melhores Que se tem por aí E a versão de Switch Manteve boa parte Dessas qualidades Tal qual os jogos do Crash Pouco abaixa a resolução A mais do que no trabalho Do Crash Mas é porque são Mundinhos abertos O Crash é mais linear Mas ainda é muito bonito Recomendo bastante E aí no dia seguinte Tivemos Divinity Original Sin 2 Definitive Edition Qualquer oportunidade De mencionar que Baldur's Gate 3 É incrível Eu vou fazer Divinity Original Sin 2 É o jogo anterior Ao Baldur's Gate 3 Aqui tá mais Como realmente Uma recomendação Sim É um jogo de RPG Naquele mesmo estilo Que tenta simular Mais um RPG de mesa Então é aquela visãozinha De cima E você E as batalhas São em turnos Ele tem um sistema Completamente diferente De Baldur's Gate Não é baseado em D&D Ele é mais Vamos dizer Um pouco mais action Um pouco mais Agitado Entre aspas Do que o sistema de D&D Do Baldur's Gate Mas É todo o carisma Que A Larian Provou o ter No Baldur's Gate 3 Já estava nesse jogo De personagens legais De um mundo legal De eventos divertidos De um sistema de jogabilidade Bastante diversos Você pode jogar em Multiplayer Pra ter 4 jogadores Como se fosse realmente Uma campanha de RPG de mesa Esse jogo é bom É realmente bom Eu queria dar mais atenção Pra ele Mas até hoje Não zera em Baldur's Gate 3 Então vamos com calma Tá aí Nesse sentido Na versão de Switch Acaba sendo também Bastante recomendado Pro Xamix Pro Multiplayer Eu só acho que não tem Multiplayer pra 4 localmente Mas pelo menos online Dá pra jogar até 4 jogadores A comunicação É Pra jogar em um único console É só pra uma pessoa Mas comunicação local Que são com vários Switch Multiplayer De 2 a 4 pessoas E Em linha Como tá aqui No site da Nintendo Eu imagino que seja Online Sim 2 a 4 pessoas Eu não sei porque Traduziram como em linha Mas Enfim Em linha Mas olha Eu tô É um online Seria online Mas Eu tô olhando aqui A página do jogo Na eShop E poxa O jogo é bonitinho Sim Ele é um jogo indie Então não é tão exigente Assim Em questões técnicas Ele é realmente complexo Na construção do mundo Mas Mas não é O nível baldo dos Gate 3 Que é realmente absurdo Se realmente quiser Conhecer as origens da Laria Nesse tipo de jogo Tanto 1 Quanto O original sim 1 quanto 2 São recomendadíssimo Faz um tempo já Eu até comentei Assim que ele Era o Baldur's Gate 3 Do Switch Faz tempo que eu via Sobre ele Mas toda vez Que eu pensava Eu cogitava Comprar ele O que que me desanimava O fato de não ter português E agora Ele tem português Apesar de na e-shop Não constar Lá que ele tem em português Teve uma atualização Que adicionou PT-BR nele Legenda Que legal Extremamente necessário O jogo Estão carregado em texto E no dia 10 de setembro Temos O lançamento De um jogo indie Que fez um barulho Considerável Em sua época de lançamento Que é Blasphemous Que é um jogo Uma arte Bem característica E que traz figuras ali Que remetem A questões religiosas E que Até Antes do Switch Eu não imaginaria Um jogo desse Saindo em um console Da Nintendo Mas Ele é um Metroidvania Com um nível De dificuldade Altíssimo Com uma jogabilidade Difícil de Masterizar De dominar E Caramba É um jogo bom É um jogo bom É como você disse Ele é um Metroidvania É legal porque Os índios Eles estão sempre Trazendo Metroidvanias Muito bons ali Para Para a gente Jogar né Ali você vai estar Controlando O Penitente Um personagem ali Que Vive no Eu não lembro se é no reino No país de custódia E essa terra ali Esse reino Está sendo assolada Pelo que eles chamam De o milagre Então Bom Você vai ali Fazendo toda A sua jornada Enfrentando Diversas coisas ali Que É um jogo Que remete bastante Imagina assim Catolicismo E outras coisas Assim do tipo Você tem todo esse negócio Ali de Como o próprio Personagem diz Ali o Penitente Tem muito assim De Você espiar Por alguma coisa Você Ter que derramar Ali sangue Para conseguir É um jogo também Assim muito Nossa Qual é a palavra Eu diria Grotesco Grotesco O milagre O milagre Ele acaba Ali Transformando as pessoas Que vivem ali Em custódia Em aberrações Mas ainda assim São aberrações ali Numa arte Pixel arte Muito incrível Assim Eu não sou muito fã Assim dessas coisas Mas até eu Vendo aquilo Fico tipo Meu Deus É muito bonito É um jogo Difícil sim Mas É aquele difícil Que você se sente Realizado Quando você consegue Passar ali De alguma parte E se vocês Foram dar uma chance Definitivamente Joguem com áudio Em espanhol A experiência Fica muito elevada Gostei da dica Kenny É Só um adendo Que eu faço Das palavras Do Tibas As minhas Eu não imaginava Blasphemous Chegando Ao Switch Ainda mais Com o jogo Sendo grotesco Do jeito que é Com todas Aquelas animações Sanguinolentas E olha Até mesmo A temática É muito Usada Para um jogo Em console Da Nintendo Vamos combinar Então assim Foi um feito Gigantesco E para quem gostar Do Blasphemous Também saiu Recentemente O Blasphemous 2 E se eu não me engano Eles até anunciaram Uma DLC Então uma coisa Para você Estar olhando ali Deve sair daqui a pouco Se já não saiu Fiquei meio perdida Nos calendários Mas Foi sim Anunciada Expansão Para o 2 E aí no dia 20 Tivemos o lançamento De um novo hardware Como é que foi isso Ju? Então né Lá na Na gringa A gente começou Com as piadinhas Que foi o Switch That doesn't switch Por quê? Porque o Switch Lite Foi uma tentativa Da Nintendo Que De certa forma Deu certo De abraçar Essa ideia De Vamos voltar Ao console portátil Né? Então De um lado A gente ganhou Um hardware Que roda Quase toda A biblioteca Do Switch Mas Com a vantagem De ser Um pouco mais leve Não ter os joy-con Né? Então assim Todos os controles São acoplados No próprio console Mas é isso Ele veio com o preço Mais em conta Pelo fato De não ter A doc De não ser Compatível Com o modo TV É Para quem Prefere mesmo Jogar Com Portabilidade Ah Não tenho tempo Para jogar em casa Estou sempre na rua Mas Por outro lado Por Não ter os joy-con Destacáveis O Switch Lite Acabou perdendo Nessa questão Ah Jogos que dependem De movimento Não são compatíveis Jogos que fazem uso Do giroscópio Também não são compatíveis Mas É aquela coisa também Se você tiver um cabo OTG Um adaptador De USB-C Para USB Você consegue Parear Um Pro Controller Ou um controle A cabo Então Assim Dá para fazer As maracutaias Para jogar Em modo Semi-portábil Oi Na verdade O Switch Lite É compatível Tanto com o Pro Controller Quanto com os joy-con Originais É Mas você tem que Você tem que parear Você tem que comprar Os periféricos A parte Então assim Entre comprar Dá para parear Isso é verdade Mas tem aquele gasto Adicional Com joy-con Com controle Enfim Sim Mas o que eu quero dizer É que A questão do adaptador Via cabo Se você tiver Um controle Desses De outras Empresas Terceiras Sim Isso é fato É Bom Então Não é a questão Do Pro Controller É que eu falei Mais o Pro Controller No sentido Universal mesmo Que agora Todo mundo Chama os Controles Para Switch De Pro Controller Mas É bem lembrado Tibas Valeu pelo toque É Mas é É o Switch Que não tem a função De ser Switch Ganha-se de um lado Perde-se do outro Mas foi uma ideia Que acabou Caindo no No gosto do povo Porque foi Ele veio A vantagem dele mesmo Em relação ao Switch Foi Eu vejo assim É Foi a questão Do preço Né Que ele veio Muito mais acessível Que o Switch Regular Na época Se eu não me engano O Switch Normal O V2 Já estava O que? Perto de uns Já tinha caído Um pouco O preço do Switch É verdade Mas Enquanto o Switch O normal Estava por volta De uns Mil e seiscentos Mil e quinhentos Você conseguia Encontrar O Light Por Mil e trezentos Mil e duzentos E Outra vantagem Que Eu Que pra muitos É Frescurinha Mas Eu gosto Bastante É que O Switch Lite Ele tem Várias Opções De cores Coisas Que o Switch Normal Ou você Usa O grafite Que é aquele Preto e cinza Ou você usa O preto Com um Joy-Con azul E o outro Vermelho Que é aquele Neon bonito Que eu já não gosto Particularmente Falando Mas Pra quem Gosta De cores E quem Tem Essa preferência O Switch Lite Tem várias opções De cores Então Isso também Foi outra vantagem Na minha opinião É um console Bem legal Ele Eu conheço Várias pessoas Que até Historicamente Jogam Videogames Da Nintendo Nos videogames Portáteis Nos aparelhos portáteis E não tem interesse Em ligar Numa televisão E tal E obviamente Tem um interesse Em jogar o Switch Pelos jogos bons Que estão disponíveis No console E que aproveitaram Quando saiu Esse Nintendo Switch Lite E puderam Finalmente Ter aquele Aparelho portátil Que tanto desejavam Exatamente É É bem isso Eu mesma Tenho O Switch V2 Mas Eu raramente Jogo na TV Por exemplo Porque eu quase Não tô em casa E quando eu tô em casa Eu prefiro jogar Ai Prefiro ficar um pouco Deitada na cama E jogar no modo Portátil mesmo Mas Como eu faço Análises de jogos Pro Nintendo Blast E tudo mais As vezes Eu preciso testar Os jogos No modo TV Pra ver questões De performance E tudo mais Já teve caso De eu analisar Jogo que era Horrível No modo portátil Mas Tragável No modo TV Enfim Mas Mas é O Switch Lite Apesar de não ser O Switch Como conhecemos Deu uma oportunidade Um pouco mais Acessível ao bolso E mais coloridinha Também De as pessoas Terem o portátil Da Nintendo E aproveitar Os jogos On the go Então Sem depender De Ah Eu preciso Levar a doc Pra casa Da minha avó Quando eu for Pra festa De final de ano Enfim Eu não vou ficar Me estendendo muito Nesse assunto Mas É isso Foi uma solução Bem bacana Pra quem Realmente Prefere A portabilidade Isso A portabilidade É bom É até um Videogame menor Bom E no No mesmo dia 20 Tivemos o lançamento Um remake De Zelda The Legend of Zelda Link's Awakening Que Trouxe um visual Bem interessante Aquele mundo Que parece Uma maquete É É um remake De um jogo Que foi lançado Originalmente Para Game Boy E que depois Teve sua versão Para o Game Boy Color Que trazia obviamente Cores Com um conteúdo Adicional Baseado em cores E esse remake Tem a característica De não haver Pausa Para transição De telas É A câmera Acompanha link Por onde ele vai Pra cima Pra baixo Pra um lado E pro outro É um jogo 2D E Isso Trouxe uma perspectiva O jogo é muito bonitinho Muito fofinho Colorido pra caramba É Não traz grandes novidades Em relação ao Conteúdo original Mas é um Um jogo bom Tem Tem aí uma Já vi uma galera Falando que Que tem esse como Favorito Zelda favorito Não é meu caso Definitivamente Mas eu gosto Desse jogo Só acho que Como a gente Comentou aqui Em outros episódios O jogo Tem como alvo 60 quadros Por segundo E claramente O Switch Tem um problema Pra conseguir manter Esse desempenho E em alguns momentos Ele cai Pra 30 E essas Essas quedas São bem perceptíveis E incomodam Pra caramba Então teria sido melhor Se a Nintendo Tivesse mantido A decisão ali Dos 30 quadros Seria bem mais interessante Antes do Rafa Que é super Falando do Link's Awakening Pô Ju Fiquei com medo Agora de você Jogar o Link's Awakening E sentir ele Meio travado Tipo Nem tô falando De performance Falando de Da movimentação Do Link E tudo mais Porque Querendo ou não Esse é um jogo Que é um remake De um jogo De Game Boy Então por exemplo A gente tinha lá Dois botões Esse jogo ainda Volta com isso Sabe Tipo Você basicamente Usa dois botões Ou você pula Ou você faz outra coisa Você tem que substituir Os botões Sabe Porque o pular É um item Não é uma ação Mas eu acho Incrível Eu acho incrível O que você falou Do visual Eu acho que é o que Mais chama atenção Uma galera não gostou Na época Ah o Link de bonequinho Link de Sei lá De biscuit Sei lá Alguma coisa assim Pra mim é perfeito Gente O Amiibo dele Parece que é literalmente Ele Sabe Eu acho Incrível Tem E deveria ter Da Zeldinha Mas não tem ainda Da Zeldinha Ah não Eu tô esperando Da Zeldinha Mas eu não sabia Que tinha um Amiibo Do Link's Awakening Joga aí que você vai ver Ele é lindo Ele é exatamente O jogo Bem parecido Com o modelo Do Link Joga Sobre o jogo em si A gente tem uma aventura Do Link Onde não existe a Zelda Em nenhum momento Apesar de ter o nome The Legend of Zelda Nesse jogo Não temos a Zelda E agora Não sei se vocês já Bom Vocês conhecem o jogo Mas não sei o quanto Vocês conhecem da história Mas Muito se discute De que neste jogo Talvez O verdadeiro vilão Seja o Link Olha só Aí agora eu tô aqui Será que eu falo Ou é spoiler Não sei se A melhor ficar quieta Deixa a surpresa É Vamos deixar Sem spoiler Eu joguei Eu não joguei lá atrás Nas versões de Game Boy Game Boy Color E o meu primeiro contato Com esse jogo Foi no Switch E quando eu zerei Nossa Eu vou admitir Eu fiquei com lágrima nos olhos Eu fiquei emocionado Real Eu não queria zerar Eu não queria finalizar a história Porque eu sabia Que eu seria o vilão É isso Eu vou fazer uma monomatopeia Uf É isso É Sad Nível Thanos Assim É isso gente Não vou falar muito Esse jogo é maravilhoso Joguem E principalmente né Ele engatinhou Ele veio Pra depois a gente ter O Echoes of Wisdom Que é outro jogo incrível Peito no mesmo estilo gráfico né Foi a mesma desenvolvedora inclusive Isso Foi a Grazel Isso E aí pra acabar os lançamentos Do dia 20 Tivemos Untitled Goose Game É o jogo do ganso Nossa Esse jogo É a definição de Caso você Escutasse Os pensamentos intrusivos Que passam pela sua cabeça Sei lá Você tá andando assim Numa calçada Tem alguém assim lento Você Tipo Nossa eu quero empurrar essa pessoa Tem alguém assim No trabalho Que tá te irritando Você tipo Não Vou arrancar aquilo da mão dele Tem alguém falando assim Muito alto No celular Do seu lado Você Toma o celular E tipo Joga numa poça de água É basicamente isso É um jogo Que não tem título No qual Tem um ganso Você controla o ganso E você pode fazer Coisas que gansos fazem Como por exemplo Bater as asas Rosnar Irritar pessoas E o jogo É basicamente isso Eles te dão ali Uma lista De De coisas pra você aprontar Pessoas pra você irritar E você tem ali Uma liberdade Das maneiras que você tem Pra conseguir Fazer isso E o jogo é divertido? Nossa O jogo é muito divertido Você pensa assim Tipo Não Mas o que que ser um ganso Vai adicionar na minha vida E eu posso te dizer Muito Quack É isso Exatamente Na verdade Ganso não é tão quack Ganso é mais O Exatamente Cara eu adoro esse jogo Eu também adoro esse jogo Eu Quando eu Não é muito gostoso Quando eu tive acesso a ele Eu joguei E terminei no mesmo dia Ele é um jogo Meio curtinho E cara É muito divertido Irritar os humanos Das formas mais malucas possíveis Nossa Eu fico Eu fico com muita pena Eu fico com muita pena Daquele Daquele menininho de óculos Ali na Na segunda parte do jogo Porque você Você rouba Os óculos dele Você faz ele Você amarra os sapatos dele Faz ele cair numa poça Você Você rouba Um brinquedinho dele Tem que fazer Ele pagar Pelo brinquedo de novo Essa criança Ela vai ficar traumatizada Pelo resto da vida Vai olhar um ganso Com ódio Ganso simulator E é muito bom Você Ajudar ela A criar esses traumas Porque é legal No 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 cast de dia das crianças Lá do Game Blast Do Blastcast Eu recomendo esse jogo Pra jogar com criança Justamente por essa liberdade Toda aí Mas assim Agora que você falou Da questão de amarrar O tênis De uma criança Fazer ela cair Eu acho Não muito recomendado também não Mas eu não sei Tem nunca né Fala pra sua criança Não faça isso na vida real Faça no jogo E seja um ganso Ai gente E o mais engraçado É que esse jogo Ele surgiu como Um meme né Que ninguém botava fé E de repente Virou Fez o maior boom Assim Virou um dos Queridinhos De todas as plataformas De todas as plataformas Que fez um sucesso Estrondoso E nem Nome ele tem Ele é simplesmente Jogo de ganso Sem título Pô e no dia 27 Temos aí Dragon Quest 11S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition O que você teria Pra falar sobre esse nome Enorme É Dragon Quest 11 Originalmente foi lançado Pro 3DS E pro PS4 Eu sei que isso pode parecer curioso Ficou preso lá por um tempinho Mas depois ele foi lançado Pro Switch Essa versão aí Dragon Quest 11S Pegando o conteúdo Do PS4 E melhorando ele Em alguns sentidos Como por exemplo A música Que não é mais em MIDI Que a galera odeia As versões em MIDI Desse jogo Elas são agora Orquestradas Conteúdos extras De história De quests E Apesar do visual Ter elevado um pouquinho Do back Em relação a versão Original de PS4 Teve tanta coisa Adicionada nesse jogo Em questão de Melhoria de qualidade de vida E justamente essa questão Da trilha sonora Que é realmente A versão definitiva Em todas as Outras plataformas Que você também decide Jogar esse jogo E Acho que RPG de turno É muito recomendado Pra um portátil O Switch É perfeito Também responsabiliza Esse jogo Por tipo Por ter Aumentado um pouco mais A popularidade De Dragon Quest No ocidente Não foi um efeito Tão Persona 5 Da vida Mas Muita gente se interessou Pro Dragon Quest Depois que esse jogo Foi lançado Recomendo bastante É uma experiência De JRPG Bem classuda mesmo Também no dia 27 Tivemos um Espetacular lançamento Eu Adoro Metroidvanias E tivemos aí Ori and the Blind Forest Que Também curiosamente É um jogo Entre aspas Da Microsoft Na verdade O estúdio Que fez o jogo Moon Studio É um estúdio Independente Mas Esse jogo Foi bancado Pela Microsoft E ele saiu Lá pra O Xbox One E Que depois O próprio Estúdio Comentou Em entrevista Que Tinha o interesse Em lançar Pra o Nintendo Switch E a Microsoft E a Microsoft Deu O sinal verde E Caramba Como ficou legal Essa versão Eu lembro que na época A versão de Nintendo Switch Era inclusive melhor Do que a versão De Xbox One Porque A versão de Xbox One Rodava lá A 60 quadros por segundo Full HD Porém O estúdio Não tinha tido tempo Pra Fazer as cenas Pré-renderizadas A 60 quadros Então Rodava a 30 E quando lançou Pro Switch Eles conseguiram Melhorar isso E a versão do Switch Além da portabilidade Tem as cenas Pré-renderizadas A 60 quadros O que Traz Um Um agrado Melhor aos olhos Obviamente Que É um jogão Nas duas plataformas E Vale a pena jogar Uma História Emocionante Com a jogabilidade Refinadíssima E É Difícil Recomendar mais Esse jogo Super Metroid Suicê 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 Entramos em outubro E no dia primeiro Tivemos logo O lançamento De Sniper Elite 3 Que Também Um jogo Que Assim como o 2 Que a gente falou Tem aquele foco Na guerra Em Ser um sniper Atirar de longe Ter todo aquele Básico É a mesma coisa Do O jogo Anterior Só que Agora com Novos locais Cada jogo É um país É uma localização Diferente Isso Aí Nesse caso É um jogo Que se passa Na África No norte da África E é um port Até bacana Que saiu Pro Switch No dia 8 Tivemos Yooka-Laylee And The Impossible Lair Que ele se parece Muito Com um Donkey Kong 2D Ele tem aí Inclusive ele é Pela desenvolvedora Playtonic E foi feito Pelo pessoal Que havia Trabalhado Nos jogos Donkey Kong Country Lá Na época Da Rari Ou Rare Se você preferir A pronúncia assim Rare Eles aqui Fizeram Entre aspas Um novo Donkey Kong Só que Obviamente Sem a Possibilidade De ter Os direitos Da Da franquia Da Nintendo Mas é um Jogo 2D De plataforma Difícil pra caramba E É bom né Alec? É Muito melhor Do que o primeiro O primeiro tenta imitar Banjo Kazooie Banjo Tui Esse tenta imitar Mais Donkey Kong Country O sistema dele De interessante Que ele tem Além de ser gostoso De jogar A questão de plataforma Que Donkey Kong É gostoso de jogar Então esse jogo Replica bastante Do sentimento De DKC Mas o gimmick dele É a questão Do Impossible Lair Que é É meio um esquema Breath of the Wild Você começa a jogar Faz a fase Introdutória ali E aí você Solta um No mundinho E você escolhe as fases E tem lá O Impossible Lair O Covil Impossível Que você Pode ir lá A qualquer momento Só que O nome diz É um lugar impossível Então É difícil Pra cacete Pra diminuir Essa dificuldade Você tem que passar Por todas as fases Pra coletar Abelhinhas Que dão meio que Pontos de hit a mais Pro Yuki Pra eles sobreviverem Então É isso Basicamente Você vai fazendo as fases Vai obtendo Essas abelhas Pra se defender Dos desafios Do castelo Do Covil E vai a qualquer momento Essa é a gímica Do jogo Eu acho Muito interessante Essa ideia Gostaria de ter mais Joguinhos de plataforma Assim 2D De mundinho Que tivesse esse tipo De mecânico É bem legal Realmente Dia 15 de outubro Tivemos aí Aí sim As origens de Baldur's Gate Foram lançados Os dois primeiros jogos O 1 e o 2 Em edições melhoradas Enhanced Edition E é aquele jogo Bem Dangerous and Dragons Só que Nesse caso São jogos antigos Com visuais Bem Dá pra melhorar Isso aí É Só CRPGs antigos Então Não é algo lá Muito convidativo Se você não viveu Com esse tipo de jogo Nos computadores É Mas Vale a pena Porque tá lá As origens estão lá Se eu não me engano Os jogos não tem Suporte ao português Brasileiro O que é uma pena Tem muito texto No PC tem No PC tem O jogo não tá disponível Os jogos não estão disponíveis Na Na eShop BR Então você tem que pegar de fora Tal Enfim Mas tá lá A origem da série tá ali Pra quem quiser Ver Como foi que Que se deu a história E tivemos aí também Um grande lançamento No dia 15 Que foi Overwatch Quem daqui é viciado No PC sim Eu sou Quer dizer Eu era mais né Hoje em dia eu jogo de vez em quando Quer dizer Eu jogo dois né Ah tá Não Mas o jogo original sim Eu comprei o jogo Nessa A versão do Switch Ficou bem competente Tá disponível até hoje E se eu não me engano Foi nessa época Que o jogo virou gratuito Ficou bem perto Dessa época Na verdade Demorou bastante Essa versão do Switch Muitos achavam também Que não rodariam Tão bem no Switch E assim O desempenho dele Realmente é bem abaixo Dos outros plataformas Roda 30 FPS Isso para o FPS Eu acho que realmente Afeta um pouquinho Mas mesmo assim A Blizzard Meteu um crossplay lá Então dá para jogar ele Com as plataformas Tranquilamente E meio que matou O Paladins Que a gente comentou No episódio passado Sim Felizmente Quando tudo ficou de graça Ele também ficou de graça Então dá para jogar Portátil Overwatch Qualquer lugar aí Defendo Overwatch Eu sei que teve Questões Dos problemas De ter ficado Free to play O 2 Esse é o mesmo jogo 2 De hero shooter Que temos ativo Hoje em dia Ele ainda é o melhor Não tem comparação E finalizando Dia 15 de outubro Tivemos o lançamento De The Witcher 3 Wild Hunt E eu já estou cansado De falar aqui Em portes impossíveis Do Nintendo Switch Esse lançamento Especificamente Foi uma coisa interessante Porque o jogo É enorme É um RPG De ação De escala Realmente impressionante E que recebeu Dois pacotes Adicionais Tão impressionantes Quanto o próprio Jogo base E o pessoal Da CD Projekt Red Que realmente Trabalhou nesse Nesse porte Não terceirizou O trabalho Conseguiu colocar Todo esse conteúdo Em um cartucho De 32 gigas Para o Nintendo Switch Todo o conteúdo Está lá E assim Tem problemas Nesse porte? Tem Mas só o jogo Rodar Já é um Milagre tecnológico Porque Assim Você roda na televisão Ele fica meio embaçado Roda 30 quadros Por segundo Com algumas quedas Mas quando você pega No modo portátil Principalmente Se você pegar Num Switch OLED Que nessa época Ainda não existia Mas o jogo Funciona e funciona Muito bem Ele Não dá pra dizer Que é bonito Até porque eu não acho Nem na versão De Playstation 4 Bonita Mas Ele está muito bom Está muito gostosinho De jogar É uma experiência Massiva Em um console portátil Realmente Sim Sim E impressiona Por isso É um daqueles jogos Que lançou Meio Meio Dá pra melhorar E foram lançando Tanto update Ao ponto de ter opção Até de você Desligar certos detalhes No Switch Se você quiser performance Tipo Tirar Sei lá Ambiente Occlusion Tirar Desfoque de movimento E outros elementos Pra tentar fazer ele rodar melhor Se o jogador quiser Mais FPS Do que ser mais bonito E na internet Você encontra Configurações Assim Já prontas Tire o melhor Do seu Nintendo Switch Com essas configurações Você consegue jogar O jogo Bem E Minimamente Bonito E aí no dia 18 Tivemos Lançamento De mais um jogo Indie E esse aqui Eu vou recomendar Pra quem não conhece Return of the Obra Dean O jogo É fantástico É simplesmente Falando aqui Brevemente Sobre ele Você É um detetive Que é chamado Pra um navio Que saiu Em uma viagem E quando voltou Não tinha mais Ninguém vivo Ele simplesmente Apareceu E você vai ter que ver Descobrir O que aconteceu E você carrega consigo Um caderninho Com o nome de todos Que estavam a bordo E você tem um relógio Que te dá o poder De ver Uma imagem estática Dos últimos Do momento Da morte Daquele personagem E Você consegue ouvir Os últimos segundos Daquele personagem E Assim Descobrir O que foi Que aconteceu Com cada tripulante É simplesmente Genial Você vai ter que Quebrar muito A cabeça E Tem uma história Ali por trás Que é É muito Eu joguei no Nintendo Switch E recomendo Assim Fortemente Até porque O estilo visual Do jogo Que parece Um gráfico Feito pelo MS2 É realmente Bem antigo E combina Muito com O estilo De jogabilidade Que o desenvolvedor Quis passar É o jogo Do Lucas Pope Que é o cara Do Papers, Please A pessoa adora Papers, Please Dele também Ele tem Tem outros trabalhos Também Se eu não me engano Ele trabalhou No Uncharted 2 E depois decidiu Seguir como desenvolvedor Independente É criativo demais Quando os jogos dele Poxa, vale muito a pena E aí também No dia 18 Quem tem a vontade De fazer exercícios Tem o Ring Fit Adventure Pois é O Ring Fit Adventure Acaba sendo Mais uma Tentativa da Nintendo Ali de Fazer com que você Se movimente Que você se exercite Que você Interaja ali Com os jogos Você não fique só Sentado ali no sofá E Pelo menos Da minha experiência Eu acho que eles Mandaram Muito bem É um jogo ali Que você vai precisar Tipo Pegar mesmo Uma mídia física Porque ele vem junto De um acessório O tal do Ring Con Que você acopla Ali o Soldier Con Pra que ele possa Ele acompanhar A pressão Que você faz No anel Enquanto você Faz alguns movimentos E Uma coisinha Que eu achei Super divertida É que é A gamificação Ali do Do exercício físico Você pensa Ah Não deve fazer Assim tanta diferença Mas faz Nossa É tão gostosinho Você fazer ali Umas 20 abdominais Então daí Ver que Você subiu um level É o tipo de coisa Que você queria Que acontecesse Na vida real E acaba te dando Ali um pouquinho De ânimo Pra Continuar jogando Ele tem toda uma Jogabilidade De RPG Você tem o seu personagem Você tá enfrentando Ali Mobs que aparecem No seu caminho E pra você atacar Você precisa realizar Exercícios físicos E então Eles tem exercícios ali Sei lá Focando nos braços Focando nas pernas Focando Ali no No seu tronco Tem também Exercícios de yoga Pra você Trabalhar um pouquinho Ali O seu equilíbrio Os sensores São muito responsivos Eles conseguem Acompanhar Até que bem Se você tá fazendo Execução De uma forma Correta Ou não E Nossa É um joguinho Ali que cansa Você pensa Ah não Vou só ficar aqui Com esse anelzinho Tipo o que eu consigo fazer Você consegue fazer Muita coisa Você consegue fazer Muita coisa Esse jogo Estourou na época Da pandemia Eu ouvi muitas lives Da galera jogando ele Pois é Eu lembro que eu peguei O meu também Ali pela época Da pandemia Eu tinha ficado Super chateado Porque Eu tinha acabado De fazer lá A matrícula Numa Numa academia Aqui perto Então aí Três meses depois Estourou a pandemia E lá se foram Todos os meus planos De ficar maromba Até que eu dei Uma chance ali Pro ringfit Nossa Ele Quase todo dia Ele jogando 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 E nossa Eu consegui ver Até ali Um abdômen trincado Um pouquinho Um pouquinho Assim de nada Oblicos Eu lembro que o cara Assim Bem saltado Tipo Recomendo Recomendo Não vai ser Ali um negócio Um putz Vou jogar um jogo ali Vai rolar Tipo aquela Baita hipertrofia Mas É uma maneira ali De você Se divertir um pouco E Bom Fazer exercício Ser uma pessoa saudável E uma coisa Que eu acho muito engraçada É que ele foi feito Na engine Do Breath of the Wild Olha só Esse é um que eu tenho Super vontade De jogar Inclusive O ringfit Mas Infelizmente Eu ainda não achei A preço acessível Com os acessórios Porque o cartucho Eu consigo achar fácil Mas não dá pra jogar Sem os acessórios Mas será que não tem Um acessório paralelo Já que é Basicamente uma fita Pra você amarrar na perna Algo de impressão Olha eu nunca vi Eu nunca vi Um paralelo Acho que até Deve dar pra fazer Numa pegada Do it yourself É que não é só A fita na perna Que tipo Do Switch Do Switch Sport Tem o anel também É O aro É que é o mais ferrado Porque ele tem Um esquema ali Que pega Acho que o infravermelho Não sei Vai detectando O quanto você pressiona E tal Um esquema de resistência Isso Tem esses pormenores mesmo Mas é um jogo Que tá na minha lista E aí no dia 20 de outubro Tivemos o Risk of Rain 2 Alec Essas coisas assim Esquisitas Desconhecidas Ô Ô Não Esse jogo é popular O Risk of Rain é legal Esse jogo é popular Pra cama Na verdade É um Roguelite 3D Você é jogado Em um mapa aberto E você tem que fazer Alguns objetivos Normalmente destruir monstros E pegar itens A diversão Nesse modo É que tipo Tudo começa Meio calmo Meio monótono Você procurando Os portais Aí beleza Aí de repente Começa a chover monstro Quanto mais tempo Você fica na fase Aliás Quanto mais tempo Você fica na sua campanha Porque né Roguelite Você morre E volta tudo de novo Quanto mais tempo Você fica Mais vai ficando mais difícil Vai vindo mais monstros Vai vindo chefes piores E o seu objetivo É justamente Passar por tudo isso E sobreviver Montando sua build Com as melhores armas Os melhores equipamentos Pra tentar chegar Até o final do jogo O jogo é muito divertido De jogar de galera Porque São vários personagens Cada personagem Tem sua peculiaridade Tem suas habilidades Realmente Recomendo A versão de Switch Sofre um pouquinho Porque Chega um ponto Que tem tanto caos na tela Que Coitado do Switch Highframe É uma evolução interessante É uma evolução interessante Do primeiro Porque o primeiro é 2D E o segundo é 3Dzão mesmo Com os mapas mais abertos E aí dia 29 Mais um lançamento Da Capcom Na verdade Dois lançamentos No mesmo dia Resident Evil 5 E Resident Evil 6 E são jogos Acho que Os dois tem Multiplayer local Você consegue jogar De duas pessoas Num mesmo console E eu acho que aí É quando entra o problema Porque o Switch Não aguenta tanto Ele O desempenho dele Cai bastante Mas Pra você jogar No single player É bom Os jogos Estão rodando bem Você queria falar Sobre eles Rafa? Ah É o famoso Até você comentou De ele Não ser tão aclamado Esses dois Estivas Os seis Realmente A galera Desce o dedo Pra falar mal Mas os cinco Tem muito fã Porque é o Chris Socador de pedra Aquele ali A galera gosta Nossa senhora E 31 Pra comemorar o Halloween Eu lembro que foi Uma Propaganda Que a Nintendo fez Vamos lançar Um jogo assustador No Halloween De 2019 O que Spoke Lloyd's Mansion 3 Um jogo Assustadoramente bom E assustadoramente Vendeu Pra o cacete Malucu Que Ninguém Esquera que Luiz Se mexeu vendo Mais que 10 milhões De cópias Mas cara O jogo É muito bom Eu já tinha Já havia jogado O primeiro No Gamecube E joguei o segundo No 3DS O do Gamecube Eu achei Tá ok Um jogo Bom Legalzinho O do 3DS Eu tinha achado Muito bom Eu até arrisco dizer Que é meu jogo Favorito do 3DS E quando eu peguei O 3 Caramba Como eu gostei Desse jogo Que ele Tá muito bonito Funciona muito bem Esse aqui A gente pode dizer Que não tem problemas De FPS Ele se sustenta bem As animações São muito bem feitas A ponto de parecerem Que saíram de um filme Da Pixar E fora que tem Todo aquele bom humor De um Luigi's Mansion Com Luigi Medroso A parte sonora Do jogo É É Dá o clima Correto De tanto Daquela tensão De um fantasma Que pode aparecer A qualquer momento Quanto a comédia Que o jogo Traz a cada Cada esquina E tem a adição Também aí Do Guid Que é basicamente Um Angosma Que você pode Controlar Você jogando sozinho Controla ou o Luigi Ou o Guid Mas você pode jogar Em multiplayer local E cada Cada pessoa Vai controlar um Existem limitações Para o Luigi Para o Guid E isso Dá uma jogabilidade Assimétrica Bem interessante Eu não consigo Não recomendar Esse jogo Apenas joguem Porque realmente É muito bom Mario Saindo aí Do último dia De outubro Chegamos ao Primeiro dia De novembro Com Mario E Sonic Nas Olimpíadas De Tóquio 2020 É Vale mencionar Um pouco mais Desse jogo Porque a gente Não sabia Na época Mas agora sabemos Agora que ele É o último jogo Mario e Luigi Nas Olimpíadas Poxa Verdade Mario e Luigi Ou Mario e Sonic É Mario e Luigi Cara que tô com Luigi na cabeça Mario e Sonic É Eu acho Que esse pode ser Sim o melhor Da série Principalmente em questões De apresentação Apesar do London Também ser muito bom Mas é porque Eu acho interessante Que além Da questão básica De Mario e Sonic Que a gente espera De cada esporte Ser meio que o minigame Tem as versões Dream lá Que são Mais viajadas Que prestam homenagem A jogos antigos Tanto do Mario Quanto do Sonic É a parte Que presta homenagem As Olimpíadas de Tóquio Anteriores Dos anos 60 Que eles fazem Que eles fazem uma brincadeira De utilizar os sprites Das origens Do Mario e do Sonic O Sonic de Mega Drive E o Mario do Nintendinho E botando Com um spritezinho 2D Um spritezinho Meio 8-bit 16-bit Mais simples Com narração Parecendo Algo mais Daquela época mesmo Mais distorcida Sabe Como se fosse uma gravação Dos anos 60 Eu acho Não precisavam Não precisavam Ir a esse ponto Mas eles fizeram E eu acho Super charmoso Fora que esse jogo Foi localizado Em português Brasileiro Inclusive na dublagem Os personagens Não falam em português Obviamente Mas toda a narração Toda a apresentação Em texto do jogo É em português E é um ótimo trabalho Ver o Elio Vicario Dublando A parte retrô De Olimpíadas É divertido Pra quem gosta De dublagem Bacana Eu não sabia Dessa questão Da localização E aí no dia 15 de novembro Tivemos o maior lançamento Do ano Goste ou não O jogo Foi simplesmente um Arrasa quarteirões Em termos de vendas Pokémon Sword E Pokémon Shield Que eu particularmente Eu devo confessar Que eu gostei Dos jogos Ainda que Consiga passar Uma noite inteira Criticando Esse lançamento Porque É É a maldição Pokémon no Switch Os jogos são bons Porém E aí A quantidade de poréns Que a gente consegue falar É muito grande Mas assim Os visuais Não são bons O desempenho Dele É bem ruim Principalmente Quando a gente Liga um online Parece que tá Num slideshow E enfim Acho que até Em outros episódios A gente fala Um bocado Sobre Sobre esses Lançamentos De Pokémon E recomendo Ao ouvinte Voltar Alguns episódios Pra poder Saber nossas opiniões De forma mais Aprofundada É Nesse caso aí Até a qualidade De dele mesmo Em si É questionável Pra alguns fãs Sim Sim Eu concordo Reconheço E foi também A oitava geração Que trouxe A moda De Compre o jogo Inteiro Mas compre também O DLC Se você quiser Ter a experiência Completa Pronto Falei Um abraço Pra vocês Eu não sei Eu fico com um pouquinho De dúvida Sobre isso Da DLC Porque Nossa Pokémon Também adorava Essa Tipo Olha Compre aqui o jogo Mas daqui a dois anos Compre exatamente O mesmo jogo Só que com Três coisinhas Diferente E Todo mundo ainda Comprava Sei lá Eu pelo menos Não reclamo tanto Da parte da DLC Porque pelo menos Eu consigo manter O meu save Eu não vou precisar Jogar ele todo de novo E o conteúdo adicional Desse jogo É legal É até legal O problema São os problemas A parte técnica Que a Game Freak Não conseguiu acertar Em momento nenhum Nessa geração Do Switch Pelo menos Até o momento Se vocês quiserem Ouvir a gente Falando mal De Pokémon Por não sei Quantas horas É só voltar ali Alguns outros episódios Que vai estar em casa É A gente pergunta Qual o saldo Da franquina Perdi essa oportunidade E aí passamos Para o último mês Do ano 2019 E que ano E que ano Cumprido Que ano O editor Chora É Te vira Tivemos o lançamento Do dia 5 De Alien Isolation E é É É Uma adaptação Para o Nintendo Switch De um jogo Que já tinha sido lançado Lá para Playstation 3 Playstation 4 Xbox 360 E Xbox One Além do PC Obviamente E o jogo É Simplesmente É Essa adaptação É muito boa É excelente Inclusive Ficou famosa Na internet Por ser Um jogo Até mais bonito Do que a versão De Playstation 4 É Dado o nível De carinho Que Que o pessoal Trabalhou E é um jogo De terror Em que Você Tá lutando ali Contra Um Alien Da Da franquia De filmes Do Alien Oitavo Passageiro E Ele traz A extensão Do início Ao fim E a inteligência Artificial Colocada Naquele Alien É simplesmente Uma coisa É Com perdão Da expressão De outro planeta Porque O Alien Aprende Com os seus Movimentos Para tentar É Não cair Nas mesmas Armadilhas Que você cria Para ele Então você tem que estar O tempo inteiro Do jogo Do começo ao fim Se reinventando E criando Novas maneiras De poder Vencer Esse Desafio E aí uma coisa Legal é que Recentemente Nesse mês A desenvolvedora Anunciou que Uma sequência Está sendo desenvolvida Ainda que Esteja em estágios Iniciais de desenvolvimento Cara Eu Adoro Esse jogo Amo esse jogo Talvez ele seja Meu jogo de terror favorito É Quando Eu Quando começou a sair Outros jogos De Alien Depois Nada dele Se comparava Ao Isolation Eu ficava triste Não que O Firetee Elite E o Dark Descent Sejam ruins Especialmente o Dark Descent É um jogo bem bacana Mas Eu queria ter Essa experiência De terror Que só o Alien Isolation Entregou Quando foi Anunciado A continuação Por mais que A gente Provavelmente Vai demorar Uns 4 5 anos Para ver De fato Na nossa frente Cara Fiquei feliz Fiquei feliz Joguem esse jogo Você quer uma experiência De terror Muito boa Ele se estende Um pouco mais Do que deveria Mas Ainda assim Você também não precisa Conhecer Alien Necessariamente Você já pega Toda a vibe De Alien Só nesse jogo Eu conheci Alien Nesse jogo Depois fui ver os filmes Olha só o novinho Depois desse jogo Falei Nossa Vou assistir o oitavo passageiro E nossa Que filme incrível É bom pra caramba Muito bom mesmo É que inclusive O Alien foi Foi Inspiração Para Ridley Do Metroid É o Ridley Scott Aí pegaram o nome Pegaram aquela aparência Esquisita Alienígena E pegaram o Ridley Do diretor Do primeiro filme É E aí também No dia 5 Tivemos o lançamento De Assassin's Creed The Rebell Collection Que é uma coleção Que contém O Assassin's Creed 4 Black Flag E o Assassin's Creed Rogue E aqui Completando o meu raciocínio Que eu tinha iniciado lá Sobre o Assassin's Creed 3 É que Bom Os jogos Até que tem Uma ideia boa Como basicamente Qualquer coisa Que a Ubisoft faz Os jogos tem boas ideias São bonitos Tem uma tecnologia Incrível ali por trás Mas Eles são Tão inchados Tão inchados E tem tanta coisa Sem sentido Para você fazer Que eu joguei Esses dois jogos O 3 e o 4 No Wii U E fiquei tão Saturado De tanto que tinha Para fazer E é um jogo Tão Como é que eu posso dizer Ele Me forçava A Sei lá Caçar um animal Na floresta E toda vez Que eu encontrava Um animal Que eu ia caçá-lo Eu tinha que ver A mesma animação Do personagem Abrindo A pele Do animal Ou quando Eu estava no barco Que ia atacar Outros barcos E tinha Tudo Para ser feito No jogo Tinha uma animação Própria E é legal Nas primeiras 1.500 vezes Que você faz Nas outras 5 milhões de vezes Você já está Cansado E não aguenta mais E o jogo Fica se repetindo Sempre nas mesmas coisas Fora que Como um bom jogo Da Ubisoft É cheio de bugs E quando você está Com o personagem Correndo por aí Às vezes tem algumas missões Que exigem Um pouco de velocidade E o personagem Simplesmente se pendura Numa Beirada E fica lá parado E você não consegue correr Então Eu acabo tendo Um sentimento Muito ruim Com esses jogos De Assassin's Creed Por causa Basicamente Do fato Ubisoft Dito isso Black Flag E Rogue São dois dos melhores Assassin's Creed Eu adoro Black Flag Rogue eu não tive Muito tempo com ele Mas Nossa O 4 Eu joguei na época Do 360 Inclusive está muito bonito No Switch É um dos melhores Gráficos de água Que eu já vi em videogame Está no 4 E no Switch Manteve E eu adoro esse jogo Eu realmente não consigo Entender muito Essas críticas Porque Realmente Tem muito conteúdo Mas nossa Explorar os mares E fazer as batalhas De navio Que são divertidos Para caramba As missões de stealth Não são tão legais Assim complexas Porque eles ficaram Mais na mecânica De barcos Nos dois jogos Devorei eles Naquela época Acho legal Ter esse tipo de experiência De um portátil Também E rodando bem Nesse caso Não tem muitos Problemas técnicos Não Olha só E por fim O último lançamento Do ano É Sayonara Wild Hearts Fazendo uma menção A esse jogo Rapidinho Porque teve Um podcast Muito especial Sobre os 5 anos Desse jogo É Lá no Blastcast É um jogo Que é meio que Baticamente Um álbum pop De música pop Jogável As músicas vão tocando E você vai tendo Uma série de eventos Acontecendo Enquanto você Conta as coisas Que estão acontecendo Por exemplo Você está andando de moto E você vai pegando Objetos na tela Na batida do som E aí A música Chega No clímax Aí acontece Uma espécie de Quick time event E vai acontecendo Coisas Bastante lúdicas É um jogo lindo A direção de arte É uma das melhores Direções de arte Que eu já vi Na história do videogame É uma parada Meio vetorial No sentido de Gráficos É um 3D Meio chapado Mas Bastante carregado Em cores Bastante personalidade As músicas Naturalmente São boas É legal Ele é curtinho Tipo Como eu falei É um álbum De música pop Eu não consegui Terminar ele Até agora Mas eu recomendo Bastante E ouça o podcast Lá A Elô E o Kevin Fizeram um programa Com bastante paixão Recomendo bastante Elô faz comentários Realmente muito Muito emocionados Sobre esse jogo Bom E com isso A gente termina Os lançamentos De 2019 E bom Pelo tempo do episódio Já deu pra ver Que 2019 Foi um ano Realmente recheado O Switch Estava voando Naquele ano E não é Pra menos Os números De vendas São expressivos E só pra gente saber A gente falou Lá no primeiro episódio De 2017 Que a Nintendo Conseguiu vender Em torno de 14,86 milhões De unidades De Switch Em 2018 Ela vendeu 17,41 milhões Ainda mais E os números Não pararam De crescer Porque até Dezembro de 2019 A Nintendo Vendeu Cerca de 52,48 milhões De unidades De Switch Isso quer dizer Que só em 2019 Foram 20,21 milhões De unidades São números Que realmente Impressionam E vamos ver Como é que Como é que ela se sai Pra manter Esse momento Nos anos seguintes E com isso Bom, o episódio Já tá bem longo Alec, você Você que vai editar É, boa sorte I'm tired Eu quero isso Na minha mesa Até amanhã, tá? Não, vai ser O Alec só de raiva Pegando e colocando Só dois cortes secos No início e no final Pra botar intro E fechamento Acabou Não, pode O podcast vai ser Tipo Dezembro Teve Alien Isolation Corta Dia 19 Teve Só É isso Não, esse aqui Provavelmente vai ser O maior cast Desde Da nova direção Então Vai além Sobrevivemos Sobrevivemos É isso aí A gente vai ficando Por aqui Meus amigos Agradeço Por você Ouvinte Que ficou até aqui Principalmente a você E pra vocês Meus amigos Que participaram aqui Eu fico por aqui Vocês vão se despedindo E é isso Te vejo na próxima Jogada Valeu Tchau, tchau E vai ficar pior Valeu gente Valeu Valeu pessoal Até a próxima Até a próxima pessoal Tchau 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 Esse podcast foi editado por Alexander Alec Oliveira